Boa tarde, Pop! Hoje, domingo, venho falar desse problema do ônibus que quebrou na quinta-feira Escola Ana Antônia de Almeida Leite, que Nossa Senhora do Livramento, Zona Rural, Rota do Tanque Fundo Esse ônibus tá quebrado desde as quintas, às meio-dia, as crianças terminaram de chegar em casa de a pé, debaixo de chuva A situação do ônibus abandonado aqui na estrada, com o capu aberto, porta do ônibus aberta, como você pode ver aí Tudo aqui, nós temos também o áudio do coordenador que foi enviado no grupo da escola pra nós pais Que ele estaria vindo buscando esse ônibus na sexta-feira pra fazer manutenção Que até foi dispensado aos alunos que na sexta-feira não iam ter aula, na sexta-feira Professora Leide, é o seguinte, nós tivemos um problema nos dois ônibus aí da rota da senhora, da sua escola E não tivemos como resolver, porque nossa equipe tava lá no Figueiral resolvendo outro problema pra lá Aí por conta disso, amanhã a senhora pode dispensar os alunos aí, tá? Por conta desse problema aí com os ônibus Mas na segunda-feira vai estar rodando os dois, tá certo? Aí amanhã a gente já resolve o problema dos dois aí Beleza, professora? Obrigado E hoje é domingo e o ônibus se encontra neste estado que você está vendo aí, ó Provavelmente amanhã não terá aula, porque o ônibus se encontra na estrada de uma fazenda Como você pode ver, na mesma situação que quebrou Ninguém veio buscar os responsáveis, o ônibus está aqui Sendo que sexta-feira foi dispensado os alunos pra poder estar resolvendo este problema, pop Dá uma força pra nós aí, pop Aqui da Escolana Antônio de Almeida Leite, Nossa Senhora do Livramento, Comunidade de Zona Rural, região do Tanque Fundo Dona Leandra, primeiro, muito obrigado aí por acreditar em nosso trabalho Esse vídeo, esse áudio, o telespectador tá percebendo a senhora mesmo dizendo Hoje é domingo! Pois bem, nós recebemos esse vídeo no programa de ontem No caso, ontem, porque o nosso primeiro programa é hoje, segunda-feira, dia 15 de abril Logo na abertura, eu pedi à equipe que colocasse Pra que desse tempo da nossa equipe de produtores, a Marina, o Alexandre Com muito respeito, provocar a Prefeitura, a Secretaria de Educação aí do município de Nossa Senhora do Livramento Acreditando que esse ônibus já deva ter sido arrumado E hoje, uma segunda-feira, o teu filho, a tua filha não foi prejudicada Eu tô dizendo o que eu acredito Agora, do que eu acredito pra realidade, aí durante o programa É, dona Leandra, eu vou trazer aqui a resposta da Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento Se o ônibus hoje, segunda-feira, tá arrumado ou se o problema continua E quando será arrumado? Nós estamos ao vivo pela TV Cidade Verde Pra mais de 100 municípios em todo o Mato Grosso Se a senhora, se o senhor não tem uma televisão por perto, mas tem a internet Oba! Vai poder nos assistir pela internet Na página TV Cidade Verde E também na página Programa do Pop Bom dia pra Sônia Bom dia pra Dona Keila Bom dia pro Ribamar, que é vigilante dos bons Bom dia pra Dona Ione Bom dia pra Dona Maria Rita Ô Rafael, bom dia meu amigo Pop Que Deus abençoe sua vida sempre Recebo, Rafa, esse mesmo Deus Eu já agradeci a ele por mais um dia de trabalho Aliás, Rafa, eu tô no meu segundo tempo Porque hoje pela manhã Às 7h50 da manhã Eu iniciava na Band FM A senhora já me ouviu? O senhor já me ouviu? Liga o rádio pra me ouvir na Band FM Essa semana eu já tô experiente Eu já tô completando três semanas Que eu tô de volta na Band FM Ali são ingressos, vovô Do show da Alcione Que vai acontecer sábado na Musiva Sabe? E os ouvintes da Band FM Então eu tenho esse privilégio De ganhar ingressos Hoje pela manhã O senhor tinha aí um par de ingressos Ali é Popão apresentando Manhã Show Das 7h50 da manhã Até as 10h Agora há pouco Eu estava ao vivo na Band FM A senhora me ouviu? O senhor me ouviu? Ah, me ouça! Quando tiver um tempinho Tomara que tenha Me dá essa moral aí Agora! É o segundo tempo da comunicação Antes do dia clarear Eu já disse adeus Muito obrigado Por mais uma semana de trabalho A você, meu amigo Minha amiga Que hoje tá celebrando a vida Saúde! Com a saúde Você busca o que tá longe E traz pra pertinho Até realizar Ali ao fundo Vão aparecer alguns assuntos Em segunda-feira A senhora que me assiste Sabe bem como é que é, né? Segunda-feira O senhor que me assiste Sabe bem como é que é O programa vem recheado De informações Minha amiga Meu amigo do Pé da 90 Fim de semana De execução No Pé da 90 Fim de semana De execução No bairro Pé da 90 E esse é um dos assuntos Que nós vamos tratar Outros assuntos A partir de agora Play neles, comando O cara tava completamente embriagado Aí ele foi fazer a curva Ali na Vila do Chocolate E quase entrou lá dentro Quase Sendo invadido pelos ladrões Olha isso Uma morte Nesse acidente Infelizmente, né? Uma noite trágica Pro condutor daquele Fiat Novo Uno Que estava Só agora eu vi que é Fiat, cara Trafegando ali, olha Nós vamos aproximar um pouquinho Pra mostrar um pouco melhor Esse veículo Ou o que sobrou dele, né? Internado desde a noite Do último dia 8 Aqui no Box de Emergência Do Hospital Regional da Cidade De sorriso Este jovem aí Que nós estamos mostrando A foto dele O jovem Rafael Lopes De Oliveira Ele não resistiu aos ferimentos E veio a óbito Tudo teria ocorrido No bairro Rota do Sol Nesta mesma noite Quando ele teria recebido Várias facadas E disparos De arma de fogo Ei! Pop, você que está nos vendo aí Pelo 12.1 TV Cidade Verde Olha Estamos aqui no Plantão da Mulher 24 horas O que nós vamos mostrar E contar pra vocês agora É um fato que aconteceu Neste final de semana Envolve uma senhora De 57 anos Uma senhora De quase 60 anos Ela Foi vítima De um estupro É Um homem que era Conhecido da família Mas que não tinha Uma relação direta Com a família É Acabou batendo Na porta da casa dela Ela Na boa fé Por conhecer essa pessoa E até então Entender que fosse Uma pessoa de bem Uma pessoa do bem Abriu a porta Olha ele E a partir daí Se desenrolou Toda esta situação Um ex-vereador Que já foi Presidente da Câmara Do município de Varzagrante Ele percebeu Que o bate-boca Não estaria levando A nada Até Que Wanderlei Serqueira Ex-presidente da Câmara Do município de Varzagrante Foi para o seu carro Lá ele estaria Com o seu irmão O lutador de Jiu-Jitsu Que não teve o nome divulgado Ficou revoltado Não aceitou Aquilo como resposta Não queria pacificar a situação E preferiu Ir para a pancadaria E aqui a gente vê Este jovem Em meio A humilharal A estrada Que é aos fundos Do bairro Mário Reiter Aqui também O que chama a atenção É esse par de chinelos Com essa faca Provavelmente O instrumento Utilizado aí Na execução Verdade Deste jovem Que está Aí entre Os milhos E foi durante aí Uma noite Uma madrugada Que a polícia militar Recebeu informação De que bandidos Por duas vezes Tentaram roubar O IML Boa tarde Eu queria fazer Uma reclamação Sobre esse vazamento De água Que sou moradora Do bairro Nova Fronteira Esse vazamento Já tem mais de Um ano Já fui duas vezes No Daio ano passado E nada Olha só a situação Como que fica Essa água Corre até na outra rua Olá Bom dia Pop Eu estou aqui No Nova Esperança Olha isso Na rua 2 Eu vim fazer um serviço Nessa rua aqui E eu nem pude Entrar na rua direito Por causa que Olha a condição Nessa rua aqui Olha aí Mais buraco É praticamente Quase o parque todo Não dá pra gravar Todo o parque Porque fica muito Extenso O vídeo Mas É assim O parque A maioria Tem buraco Essa parte aqui É que tem mais buraco Já caiu idoso Aqui Essa parte aqui Praticamente É só buraco Bom dia Pop Aqui quem está falando É Reginaldo Eu falo aqui Do bairro Tancredo Neves Cuiabá Pop Olha a situação Dessa casa aqui Tá cheio assim Irmão A pessoa comprou E a casa está assim Pode ver Olá Pop Olá você Que acompanha A programação Nesse momento Aqui é Paulo Olegário Eu estou aqui Na avenida Ouro Preto Que é divino Essa avenida ali Descendo aquela esquina Vai para o primeiro de março Seguindo reto Vai para o CPA 2 Mas eu estou aqui Para registrar isso aqui Para você Pop Olha só Ouvintes aí do programa Olha só E essa avenida aqui Tá muito perigosa Porque é uma linha de ônibus É movimentada E veja só Como que está isso daqui Alô Popão Estou aqui falando Da pista de caminhada Do Aricá aqui Pista do que? Ele está fazendo Essa provocação aqui Que eu não coloquei Pó Não é do Aricá Aqui está sem Condição de caminhar Esse aqui é só um trecho Tomandá Eu não combinei contigo Essa parte mesmo Da escalada Que tem ali Os pop zap Apareceu Alguns de Vaz é grande Essa aí Eu queria que você Enchesse a tela Logo na abertura Eu sei que eu tenho Que chamar a matéria Policial No jornalismo policial Tem uma sequência Principalmente ali em Vaz é grande Eu queria que você Enchesse a tela É logo na abertura Olha Em todos os bairros Lugar nenhum Tem que se vender o voto Lugar nenhum Mas apareceu uma rua Ali de Vaz Essa aí Eu vou dizer uma coisa Com todo respeito Repito Lugar nenhum Tem que vender o voto Lugar nenhum Seja o bairro estruturado O bairro sem estrutura Mas você que mora Numa rua como essa De verdade Dona Esse ano de eleição Se a pessoa mora Numa rua como essa Vê a mãe Logo cedo Padecer Vê o pai padecer Com todo respeito Você está engolindo Poeira e guspindo Tijolo Se você não valorizar O teu voto Você vai ficar Mais quatro anos Esquecido Eu não estou dizendo Que você tem que votar Em Zé e não em Maria Em Totonha e não em Tereza Só estou sugerindo De verdade Eu tenho vários vídeos De Vaz é grande Com o Iabá E até de Nossa Senhora Do Livramento Como você percebeu Esse é um ano Onde muitas lideranças Comunitárias E muito respeito A maioria Que são trabalhadores Mas tem uma minoria Que já trabalha Para esse deputado Para aquele vereador Ele quer muito mais Garantir o emprego dele Da família Do que propriamente Levar melhorias Ao bairro Repito Há uma minoria Que chama-se Liderança comunitária Que se apresenta Como funcionário De vereador Funcionário De deputado Não há problema nenhum Em ser funcionário De vereador E deputado O problema De algumas lideranças É que ele está Muito mais Para blindar o político Que ele trabalha E recebe Do que para levar Melhorias para o bairro Dá uma olhada Como é que está O Nova Esperança Especificamente Na Rua 2 Você que é morador Da Rua 2 Você ficou quatro anos Algum vereador De Vaz e a Grande Foi te visitar Algum secretário Do município De Vaz e a Grande Foi te visitar O prefeito Calil Apareceu aí Cumprimentando a mão De todo mundo Do lambadão No churrasco Porque vai aparecer Nas redes sociais O que tem de político Já segurando criança Que fez cocô E falando que está cheirosa O que tem de visita Olha Onde tiver churrasco Os candidatos vão lá E vai apertar a mão De toda a sua família Então você que sabe Se você é morador De uma rua igual a essa Vai colocar a foto De um candidato No portão da tua casa Em troca do quê? Tomara que seja De melhorias Eu nem rodei não Só estou chamando Atenção Para essa provocação E muitas outras Que virão E principalmente A senhora Que antes do dia clarear Já está na casa Do patrão Já está trabalhando Preocupada Como é que está em casa A insegurança O asfalto Que não chegou É esse ano Dona E a senhora Vai ser paparicada A senhora vai ser tratada E muito bem Mesmo que se tiver Com o desodorante vencido Vão falar que a senhora Está cheirosa Pode acreditar Um outro assunto Que a gente vai tratar E eu pedi A comandante Aldenis É uma tristeza E eu vou justificar O porquê da tristeza Aparece uma imagem De um caminhão Que estava sendo conduzido E a parte da tristeza é essa Porque é uma empresa Que gera emprego O grupo Lebrinha Falo com o maior respeito A toda a família Lebrinha Ali vocês tiveram A precaução E o cuidado Óbvio De não expor a empresa Mas eu preciso dizer Poxa Uma baita empresa O pai de família Estava trabalhando Tinha um emprego E há informações É que ele infelizmente Teria feito uso De álcool Então essa é a parte Que eu estava dizendo Para a senhora Que tristeza Sabe por quê dona Tanto no programa da rádio Quanto na televisão Eu ouço muitos áudios De pai de família Mãe de família Pedindo só uma oportunidade Para trabalhar Eu tenho dito No programa da rádio De que é melhor Você chegar no final Do expediente Vovô Cansado de tanto trabalhar Do que cansado De procurar emprego E quando a gente vê Um pai de família Que infelizmente Estava sob efeito de álcool Eu digo infelizmente Ele fez uma escolha errada E certamente Já vai ser penalizado De perder o emprego Não é verdade? Porque um caminhão Como esse É uma arma E você sabe bem E graças a Deus Que não machucou ninguém Nem ele próprio Que aparece no vídeo E repito E estaria Sobre efeito de álcool Nós vamos tratar Esse assunto Com toda a responsabilidade Do jornalismo Que merece Me dê rápidos segundos Para eu tratar Também bem O meu patrocinador HZIN Com a permissão Da senhora e do senhor Vem Só na HZIN Tem a oportunidade Que você esperava Vem Confira nossas ofertas E aproveite toda a loja Em 12 vezes No carnê Olha o que eu trouxe Algumas das muitas ofertas Play Que tem na HZIN Toda a loja em 12 vezes Sem entrada no carnê Vem que só aqui tem Galaxy A15 Câmera tripla Super AMOLED 12 de R$ 99,90 TV Samsung 50 polegadas 12 de R$ 249,90 Duplex Brastemp 375 litros 12 de R$ 309,90 E ainda Toda a linha de móveis Colchões Estofados em 15 vezes Sem entrada no carnê Vem Pra HZIN Tô abraçando você Meu amigo Minha amiga da HZIN É ou não é demais? Na loja Ainda tem muito mais Produtos incríveis Com condições especiais Tá esperando o que Minha amiga? Vem que tem Na HZIN Recado dado Comandante Tem que ter começo Meio e fim Comandante O começo Quem dá É o telespectador Quando ele faz um vídeo Como esse O meio É a secretaria Prefeitura E o fim É a ordem de serviço Eu não sei se a senhora Estava conosco Na semana passada Quando nós recebemos Essa provocação De um morador Do bairro Construmat Na semana passada Mesmo O Caio fez Algumas aparições Ao vivo Do Construmat Quando o serviço Já havia iniciado Como eu tava dizendo Tem que ter começo Meio e fim Então vamos ao final Me dá imagens Ao vivo Do Construmat Para iniciarmos Oficialmente A nossa semana O varão Eu tava pontuando Que a provocação Ela tem começo Meio e fim O começo Quem dá É o munícipe Que grava um vídeo E manda pro nosso programa O meio É o secretário É o prefeito O fim É a ordem de serviço Que foi dada E mudou o cenário Recebo o meu abraço E o desejo E o desejo De uma semana Abençoada Bom dia Bem-vindo Varão Ô glória Popão Bom dia Boa segunda Boa semana Como você disse Comer e meio e fim Eu acho que o labirintino Tá atacado Popão Olha isso daqui Popão Resolvido Fizeram compromisso Com a gente Tirar essa água Que era um perigo Um perigo muito grande E Popão Eu quero agradecer Aqui toda a prefeitura Em nome do Aloysio Aqui da subprefeitura Popão Que nos atendeu No pronto atendimento Assim eu posso dizer Primeiro Christian Vamos mostrar aqui também Ó As máquinas Estavam trabalhando Pop Aqui era um mato Terrível Complicado Tá resolvido Pop Passaram as máquinas E ainda fizeram compromisso Ó Vamos colocar ali Uma meio que Uma barricada Ali de De gelo baiano Pra que Impeça o pessoal De passar E outro Pop Outro compromisso Que nem foi o pedido Nós fizemos Mas ele já Vai fazer aqui Pra atender a comunidade Com os turmates Toda essa estrutura Aqui também Ó Pop Tem muita terra Tá vendo Ali ó Por exemplo Choveu Já entrou um pouquinho De água Então Popão Ele de certo É só explanatorização Para que ainda esse mês Popão Toda essa estrutura E essa terra Também seja tirada Pra que não Acumule mais água Pra que não Prejudique os moradores Aqui da região Do Construmate Em Vardia Grande Pop E esse é o objetivo A gente não se cansa De dizer e falar Popão Porque Nós Quando vamos a um bairro A gente quer trazer Solução A comunidade Aos moradores Dessa região E aqui no Construmate Após a provocação De um telespectador É isso aí A provocação foi feita Solicitação atendida E agora a gente faz questão Nessa segunda-feira De voltar ao local E mostrar Resolvido Acabou-se a água Tiraram a água E esse é o compromisso Seja pro prefeito Pro secretário Para que atenda Não o programa do Pop Mas os moradores Os telespectadores Aqui da região Como é o caso Do bairro Construmate Em Vardia Grande Pop Excelente Caio Já começamos a semana Mostrando aqui Uma provocação Iniciada na semana passada E o problema Sendo resolvido Eu até anotei aqui O nome do seu Aloysio Da subprefeitura Aí do Cristo Rei Da Grande Cristo Rei Seu Aloysio Muito obrigado A ordem de serviço Muito obrigado Ao prefeito Calil Baracate Eu costumo dizer Caio Parafraseando O frejá Que a mesma mão Que acaricia Fere e faz ferida Se a gente aqui sabe Fazer uma crítica Ao ocupante De cargo público Nós também sabemos Reconhecer Quando a ordem de serviço É dada E muda o cenário Como mudou Aí no bairro Construmate Você está liberado Para ir Em encontro De outra notícia E outra provocação Resolvida Comandante Logo na abertura Você deve ter percebido Que tinha um vídeo De um homem Esse aí Comandante Esse aí A partir de agora O Zanã Craque do jornalismo Que se juntou Ao nosso time Para a nossa alegria Tira só um pouco As letras que estão aí Comandante Isso Eu mesmo vou dizer Uma mulher de 57 anos Infelizmente Foi estuprada Eu só dou uma satisfação Para a nossa audiência O motivo desse Suspeito Porque juridicamente Eu preciso chamá-lo assim Esse suspeito De 33 anos Como você percebe O vídeo Ainda está Com efeito No rosto dele Assim que mudar De suspeito Para de fato Ele é um estuprador Eu volto com esse vídeo Por que que eu estou Dizendo isso Jamais é duvidando Da senhora De 57 anos É uma tratativa E uma orientação Jurídica Que nós E praticamente Toda a imprensa Que transita No jornalismo policial Deve seguir Está sendo feito Um exame E nas próximas horas Nós teremos Um documento Para comprovar E mostrar a imagem Porque hoje em dia Meu irmão Eu vou falar a você É tanta liberdade Que até quem é bandido Se acha na liberdade De quando tem O rosto Mostrado na televisão De oh meu direito A direito E suas obrigações Não Então do primeiro assunto Que a gente trata Eu vou pedir a permissão Para dividir em duas partes A primeira é chamando ele De suspeito Essa semana ainda Eu volto Assim que mudar De suspeito Para de fato Estuprador Está preso Está preso E foi preso A partir de agora O Zanã Vai explicar Muito melhor Do que eu fiz Comandante Play neles Pop E você que está nos vendo Aí pelo 12.1 TV Cidade Verde Olha Estamos aqui No plantão da mulher 24 horas O que nós vamos mostrar E contar para vocês Agora É um fato Que aconteceu Neste final de semana Envolve uma senhora De 57 anos Uma senhora De quase 60 anos Ela Foi vítima De um estupro Um homem Que era conhecido Da família Mas que não tinha Uma relação direta Com a família Acabou batendo Na porta da casa dela Ela Na boa fé Por conhecer Essa pessoa E até então Entender que fosse Uma pessoa de bem Uma pessoa do bem Abriu a porta E a partir daí Se desenrolou Toda esta situação Se desenrolou Este crime hediondo Bárbaro O estupro De uma senhora De quase 60 anos Nós conversamos Com o comandante Do 10º Batalhão Da Polícia Militar Tenente Coronel Marcel Que explicou Esta situação Que explicou Esta ocorrência E como a Polícia Militar Entrou Nessa história Chamada por populares E por muito pouco Este criminoso Acabou sendo vítima Da justiça Das ruas Da justiça Popular Ele conseguiu Fugir Dos populares E assim Conseguiu se refugiar Na kitnet Que morava Ali mesmo No bairro Santo Isabel Onde também Morava a vítima Vamos ver O que diz O Tenente Coronel Esse caso Aconteceu ali Na avenida Agrícola Paz de Barros No Santo Isabel A senhora Junto com a testemunha Relatou Para a Polícia Militar Que o suspeito Primeiro pulou O muro Ela mora Numa kitnet Bateu na sua janela Tentou abrir A janela E entrar Pela janela Ela já conhecia O suspeito Porque ele trabalhou Na empresa Da filha dela Então eles tinham Um certo conhecimento Um do outro E aí ele bateu Na porta dela Para ela abrir Ela reconheceu ele E abriu a porta Quando ela abriu a porta Ele entrou Na kitnet E manteve Relação sexual Com a vítima Sem o consentimento Dela Inclusive Ela está com Algumas lesões No corpo Veio também Quando a gente Atendeu a ocorrência Veio a vomitar A passar mal Ter náuseas Então É bem característico De pessoas Que são vítimas De estupro Os populares O filho dela E populares Ainda tentaram Deter ele Logo após Essa situação Além de cometer O estupro Ele ainda Roubou o celular Da vítima Os populares Conseguiram Deter ele Tomaram o celular Dele E devolveram Para a vítima Ele ainda conseguiu Se soltar Desses populares E entrou Numa residência dele Que ele mora próximo Ali numa kitnet A polícia militar Foi acionada Nós adentramos E conseguimos Realizar A prisão Desse suspeito Nesse caso Também configura Flagrante Configura Flagrante Inclusive Também pelo roubo Que ele cometeu Ele tirou De posse Da vítima E o seu celular Também Utilizou Da confiança Dela E esses casos De confiança A gente sabe Que tem um Agravante Na pena Então acreditamos Que a pena dele Também será Agravada Por esse motivo Da confiança Ele foi preso Ele foi preso Permanece preso Está à disposição Da justiça Foi preso Pela polícia militar Foi conduzido Para a delegacia Da mulher Aqui no SISC Planalto E aqui foi colocada À disposição Da delegada De plantão Para as devidas Providências Neste caso Coronel É óbvio Que ele vai passar Por uma audiência De custódia Ele já tem Alguma passagem Já tem algum Antecedente Que possa pesar Também na decisão Do juiz Em mantê-lo preso Ou em soltá-lo Enfim Ele não é daqui Ele é de Piauí Mas pelas checagens Que nós realizamos Aqui no estado De Mato Grosso Ele tem uma passagem Por pensão alimentícia Então ele já foi preso Pelo não pagamento De pensão alimentícia Apenas essa Ocorrência em seu desfavor É aqui da delegacia 24 horas da mulher Que a gente encerra Esta matéria Com imagens De Vitor Guilherme E apoio técnico De Elvis Azevedo Wagner Zanã Lembrando a você mulher Não seja vítima De violência Em hipótese alguma Diz que 0100 Diz que 180 E peça ajuda Peça socorro Wagner Zanã Para o programa do POP Zanã Eu estava aqui falando Com meus colegas de estúdio O vovô e o Vitor De que não tem 30 dias E uma idosa Com mais de 80 anos de idade Ela foi estuprada E assassinada Por um homem Que também era conhecido Da família Homem esse Que fazia A entrega de produtos Como água E é muito capaz Que ele já deva ter colocado A água no filtro Na residência Dessa senhora Novamente acontece Dessa vez Essa senhora Não foi assassinada Mas tem aí Uma triste lembrança Por toda a vida Volto a dizer Para a senhora Dando satisfação Essa matéria Nós dividimos Em duas partes Ainda essa semana Nós voltamos Para saber Se da audiência de custódia Ele foi liberado E o exame saindo A gente muda de suspeito Para chamá-lo Do jeito que merece A Dona Graça Comandante Dona Graça Nossa telespectadora Ela fez uma provocação Do Parque Estadual Zé Boloflor Você vai colocar imagens Exatamente isso Parque Estadual Zé Boloflor Na sequência Eu já vou com o Didi Que eu estou vendo Que está no link Para falar da execução Que aconteceu No bairro Pé da 90 Esse final de semana Antes deixa a Dona Graça Falar, vai Olha aí Mais buraco É praticamente Quase o parque Tudo Não dá para gravar Todo o parque Porque fica muito extenso O vídeo Mas é assim O parque A maioria tem buraco Essa parte aqui É o que tem mais buraco Já caiu o idoso aqui Essa parte aqui Praticamente É só buraco Olha Que perigo Essa parte aqui Do parque Ele fica Sempre Molhado Com infiltração Olha aqui Fica esse Esse lodo E mais um buraco Ajuda a nós Olha essa parte aqui Como que está Super perigoso Escorregadio Olha aqui o aparelho Quebrado Olha aqui o outro Esse tem Tem muito tempo Quebrado E aqui Só temos Um aparelho De cada Só Quebrado Esse quebrado Aquele outro ali Quebrado Não dá para usar Está quebrado Ajuda nós Pop Dona Graça A ajuda maior A senhora já deu início A senhora Quem fez um vídeo E a nossa equipe De produtores Já provocou Aqui o governo Do estado Porque como bem Está ali na tela É um parque estadual A responsabilidade Da manutenção Do benzeiro Do bem cuidado Por esse parque É com o governo Do estado E nos próximos minutos O governo Respondendo Eu vou pontuar Com a senhora Se está programada Uma reforma Quando vai ser feita Porque faz hora Que o parque estadual Zé Balofrô Está abandonado Em qualquer cidade Um parque como esse É muito bem usado Pelos munícipes E muito bem cuidado Por quem é A responsabilidade De cuidar Como eu estou Ainda na abertura Dona Graça Quero acreditar Que o governo Do estado Vai responder E eu compartilho Aqui a resposta Para a senhora Tá bom Logo na abertura Eu estava pontuando Com você Morador do Pé da 90 De que foi um final De semana De execução Coloca o nosso Craque do jornalismo Policial Aí está ele Didio Você já está No telão comigo Pode se posicionar O Didio Primeiro recebo Aí o meu abraço O desejo De uma semana De muita produtividade Aquele bom dia Para quem é De bom dia Cracass Bem vindo Olá paizão Bom dia Para quem é De bom dia Final de semana Bastante movimentado Várias mortes Que foram registradas Homicídios Até mesmo injusta agressão Também praticada Além de acidentes De trânsito Com óbito E uma das situações Foi aqui no Pé da 90 Na rua 62 Com a 59 Logo ali à frente Onde está a viatura Da polícia militar Que pertence ao 24º Batalhão Um menor De 17 anos de idade Recém-chegado Pop Da zona rural De Santo Antônio Do Levergé Ele foi alvejado Com oito disparos Do calibre 380 A partir dali A polícia militar Isolou o local A DHPP Durante a madrugada Acabou chegando No local E foram levantadas Várias informações A respeito Do menor Como vítima Jone Emanuel Castro Duarte 17 anos de idade Ele que estaria Nessa esquina Parado Momento que as pessoas Se aproximaram E existem algumas versões Que foram passadas Em função disso A polícia militar Também não tem parado Com as investigações E até mesmo Na apuração Do que seria A motivação Possivelmente Ou quem seriam Aqueles que praticaram Essa execução Tenente Coronel Edilson Pintel Primeiramente Bom dia Para o senhor Referente a essa morte Brutal Que foi registrada Aqui neste cruzamento O que foi possível De levantar Diante do fato Bom dia Giovanni Bom dia Pop Bom dia Bom dia A equipe É um homicídio Que está recheado De algumas informações Que estamos já apurando A polícia civil também A DHPP já está no caso O que se sabe É apenas de informes Então são situações Que ainda não temos Já constatação Mas certamente Daqui a pouco Vamos ter uma elucidação Desse caso Esse menor De acordo com informações De familiares Ele morava Estava ultimamente Trabalhando na região De Santo Antônio Uma chácara Uma fazenda E recentemente Ele teria retornado Aqui para cá Na casa da avó Com o intuito De estudar Entretanto Nós não sabemos Quais os vínculos Dele com Eventual facção criminosa Com o mundo do crime Mas o detalhe Que chama a atenção São justamente Os Foram localizados Aqui no local Do evento Oito cápsulas De pistola 380 Ou seja O objetivo De fato Era executar Essa pessoa Circula-se a possibilidade De repente Ter havido Um equívoco Nesse alvo Mas isso aí Já já A gente vai estar sabendo Esse ponto Que você falou Do equívoco Também acaba chegando Nossa Aqui de portagem Que aqueles Que estariam Se aproximados É que eu não sei a quantia De que forma Chegaram Eu queria que o senhor Tocasse esse assunto Também Que foi falado Se anunciaram Que pertenceriam Ao PCC E aí efetuaram Oito disparos Contra o menor Isso acabou chegando Para os senhores Também A informação Que nós tivemos É que eles Estavam Os dois elementos De uma motocicleta Apenas o Garupa Efetou Esses disparos Não tivemos Testemunha Na hora do fato Então Não se sabe Não há como Precisar ainda Como é que se ocorreu Essa dinâmica No momento Dessa abordagem O local Que é efetuado O disparo Isso conta muito Até mesmo Na compreensão Do crime praticado Seu execução O que aconteceu Coisa e tal O senhor recorda Ou sabe Onde os disparos Foram acertados Os oito No momento Não foi identificado Não tivemos acesso A essa informação Mas com certeza O objetivo Deles Era Executar Com certeza Foi numa região Letal Na questão Peito E com certeza Isso aí Evidencia ainda mais Essa vontade De eliminar Essa pessoa Menor 17 anos de idade Jone Emanuel Castro Duarte Tinha infrações Em seu nome Como menor De idade Ou não? Não A única situação Que houve o registro Em boletins Da polícia É um acidente De trânsito No qual Esse Jone Com 6 anos de idade Ele acabou sendo Vítima De um atropelamento Justamente Na frente Da casa Da avó dele E foi socorrido Tudo Foi bastante Machucado Tivemos conversando Com os vizinhos Lá Então foi um momento Crítico Para a família E agora Infelizmente Novamente Essa situação Que levou O menino A esse óbito Muito obrigado Dilso Uma estampa A camisa Eu sei que não Temos ainda O que teria Motivado A informação Que ele pode ter sido Executado Por engano Rapaz Você ser executado Já é ruim Ou se imagina Então você ser Executado Por engano Agora um outro assunto Que eu vou pedir Comanda Para a gente Passar a falar E vou precisar Do Didio É o ex-vereador Didio Que teve um acidente De trânsito E esse final de semana O pouco que eu li Nos sites aqui Em Cuiabá Em Varzé Grande Falava que o vereador Se não me engano O Vanderlei O Didio vai confirmar Esse vereador Ex-vereador Ele É Vanderlei mesmo Tá ali o nome Vanderlei Serqueira O Vanderlei Ele parece que não Estava dirigindo Ou pilotando A moto Que se acidentou Parece que ele Foi lá Vovô Para auxiliar As pessoas Que se acidentaram E um rapaz Que seria parente De uma das mulheres Que se envolveram No acidente Esse rapaz Seria lutador De jiu-jitsu Parece que o rapaz Regaçou Todos Rapaz Olha como é Que ficou O ex-vereador O menino Era lutador De jiu-jitsu Foi o Vanderlei O menino Derrubou Foi outro Derrubou Não tô brincando Não Foram quatro O guri bateu Nos quatro Cadê o Didio É verdade Que esse Esse rapaz Era lutador De jiu-jitsu Agrediu O ex-vereador E mais três Verdade Quem sofreu O ex-vereador E presidente Da Câmara Municipal De Vargas Grande O Vanderlei Siqueira Que acabou Durante essa intervenção Ou representando As partes envolvidas Nesse acidente No Ipaz Teve a cabeça Arrebentada E sofreu Um curativo De acordo com a própria matéria Que será vinculada agora Aquele que seria O autor Dessa agressão Se trata De um lutador De jiu-jitsu Onde seria filho Daquela mulher Que estaria na moto E que se envolveu Também Neste acidente Popão Mas olha a mercadoria Para dar Né rapaz Porque veja Se o rapaz Que seria lutador De jiu-jitsu Fez isso Com o propósito De resguardar A mãe De auxiliar a mãe E se um filho Do ex-vereador Está lá e vê Porque ó Na moral Se você que está Me assistindo Volta ali O Vanderlei Se você chega No local E vê O teu pai Com esse sangue Dessa maneira Você vai perguntar O que aconteceu Fala a verdade Se você Chega num acidente Teu pai te ligou Falou Filho Estou aqui em tal lugar Estão querendo me agredir Quando você chegar No local Você vê o teu pai Com a camisa suja de sangue Você vê o teu pai Com uma faixa na testa Você vai querer saber O que aconteceu Rapaz Se não é avião Você já chega voando Vamos embora Play, play, play E foi no bairro Ipaz E município de Vazagrande Que o acidente de trânsito Acabou com pancadaria Envolvendo o ex-vereador E também o lutador De jiu-jitsu De acordo com informações Naquele acidente Estava envolvido Uma senhora Que conduzia Uma motocicleta E uma outra senhora Que conduzia Um veículo Até que Ao se aproximar De um quebra-molas Houve o abarroamento A colisão Aquela que estaria Conduzindo a motocicleta Teve que ser Conduzida Ou levada Pelo serviço De atendimento móvel De urgência E o SAMU Até o pronto-socorro De Vazagrande Já aquela Que estaria conduzindo O veículo Que colidiu Na traseira da moto Ficou no local Com a chegada De homens Que seriam parentes Daquela que estaria Conduzindo o carro Um outro rapaz Lutador De jiu-jitsu Também chegou No local Como parente Ou filho Daquela que estava Conduzindo a moto Ele queria saber O que aconteceu Com sua mãe Até Que houve um bate-boca Um ex-vereador Que já foi Presidente da Câmara Do município De Vazagrande Ele percebeu Que o bate-boca Não estaria levando A nada Até Que Vanderlei Serqueira Ex-presidente Da Câmara Do município De Vazagrande Foi para o seu carro Lá ele estaria Com seu irmão O lutador de jiu-jitsu Que não teve o nome Divulgado Ficou revoltado Não aceitou Aquilo como resposta Não queria pacificar A situação E preferiu Ir para a pancadaria Ele bateu em um Bateu em dois Bateu em três E saiu batendo Em todo mundo Deixou vários pontos À cabeça Do ex-presidente Da Câmara De Vazagrande O senhor Vanderlei Serqueira E o seu irmão Que ficou Com algumas lesões Leves também Ah isso aí Ontem o cara Me agrediu Me deu um Meio covarde Atender a mãe dele E tudo Ajudei socorrer E tudo Levou ela Estava bem Aí chegou o filho dela Depois lá Agressivo Uma ignorância Eles queria bater Na mulher Que bateu Na mãe dele Aí ele Respondi para ele Três vezes Que a mãe dele Estava bem 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 Não sei E aí Ele Viu e achou Que eu Que tinha batido Na mãe dele Socou Um muro Na minha cara Aí eu fui Para cima dele Mas ele correu Cara Ele bateu E já correu Aí eu fui para cima dele Mas aí eu segurei Também Não deixei ele Entrar no carro dele Não Enfrentei ele Mesmo com sangue No rosto Eu enfrentei Aí peguei A chave do carro dele Mandei pegar A chave do carro dele Na hora que chegou A polícia A polícia Aprendeu ele Mas Difícil Cara Estava fazendo o bem Ali Não tinha nada a ver Com o acidente Tinha nada a ver Comigo Estava só ajudando Né O acidente Foi com O irmão É Foi com a irmã De uma cunhada Minha Né Não tinha nada a ver Né Irmã De uma cunhada Minha Eu ajudei A socorrer A mãe dele E o cara Ainda fez Essa sacanagem Com mim Essa covardia Mas tá bom Vou entrar com dois processos Contra ele Um cível E um criminal Tá Mas tá bom Mas tô bem Graças a Deus Né Dá raiva Dá Mas Fazer o que Acabar com ele Na justiça O rapaz Lutador de jiu-jitsu Ainda ameaçou de morte Outras pessoas A polícia Esteve presente No local A guarda municipal Esteve presente No local E aquele que seria O agressor E que acabou Criando toda Essa confusão Foi levado Para o Siski Parque do Lago Onde respondeu Ou irá responder Pela prática Dessas agressões Ou lesões corporais Seria apenas Um acidente de trânsito Abarroamento No ipaze De moto Com carro O carro que bateu Na traseira De uma moto Todos Passam bem Mas Com as agressões Viralizou Nas redes sociais A foto Do ex-presidente Da câmara De Varzegrande Com a cabeça Enfaixada E com pontos Que acabaram aí Demonstrando Que a violência Foi pesada Durante esse acidente No bairro Paz Em Varzegrande Com imagens De Giovanni Surt Apoio técnico De Eron Giovanni Júnior Aconteceu Tá na tela Melhoras né Didi Alceu Vanderlei Não conheço Mas a gente Não precisa conhecer Pra se colocar No lugar né Então não tinha Nada a ver Com ele O acidente Era de uma É uma pessoa Conhecida Da cunhada dele Aí ele chegou Pra auxiliar O filho De uma das senhoras Envolvidas no acidente Ficou no veneno E acabou agredindo Vanderlei E outras E outros três homens né O que eu tava pontuando É que Imagine se um dos filhos Do Vanderlei Imaginando que ele Tenha um filho homem Vai pra cena Ver o pai Sendo espancado Por um rapaz Mais jovem E também Vai pra cima Do rapaz Aí vocês imaginam A mercadoria Que ia dar Melhoras ao Vanderlei E aos outros três Que foram agredidos Na sexta-feira Eu não vou desejar Melhoras pra quem Bateu comandante Ué Se o rapaz Bateu em quatro Melhoras aos quatro E ele vai responder Como bem disse O Vanderlei Na justiça Na sexta-feira Comandante Eu coloquei aqui Uma provocação Destinada A secretaria de saúde Vê se você encontra Desculpa falar assim Essa aí comanda Só pra refrescar a memória De quem não tava Na audiência E a nossa equipe De produtores Conseguiu a resposta Com a secretaria de saúde Do município Dá play aí Vai Bom dia Pop Gostaria de fazer uma denúncia Eu sou uma mãe Tenho um filho Que é diabético E depende do material Pra aplicação de insulina E a ferição da glicemia Aqui na unidade básica É do Três Barras Não tá tendo material Desde o mês passado Aqui todo mundo Que precisa desse material Tá precisando comprar Um material que não é barato Então Pop A gente gostaria de pedir Aqui Não só eu Mas outros também Que precisam do material Que dê uma olhada Aqui pra gente Pra ver se esse povo Que distribui esse material Aqui pras unidades Conseguem fornecer Porque é muito difícil Pra gente aqui Ficar comprando Esse material Que a gente Poderia receber De forma gratuita Aqui pelo SUS Abraço Outro minha amiga Eu vou ler a resposta Que a secretaria de saúde Do município encaminhou Tá A secretaria de saúde De Cuiabá Informa que na segunda-feira Hoje Será feito o atendimento Para o paciente em questão Informamos que na ocasião O pedido de atendimento Não havia chego Para a equipe E por isso Ele não foi atendido Mas temos o material Para atendê-lo A nossa equipe de produtores Vai falar ainda melhor Com a senhora Pra estar auxiliando E se permanecer Alguma dúvida A gente auxilia Tá Como eu estou devendo A resposta De uma outra provocação Que também foi ao ar Na sexta-feira E eu disse No programa de sexta-feira Pra amiga Pro amigo que enviou Se eu não conseguisse Dar a resposta No programa de segunda De sexta Voltaríamos hoje Então só pra Quem não assistiu E ouviu Pra se atentar Ao que era E o que é a provocação Dá play vai Óbvio Sou morador aqui Do Parque Cuiabá Avenida 4 Águas Cuiabá Vem aqui Já tem duas semanas Abriram essa valeta Teve um acidente ontem Na mesma hora Teve mais outro acidente Lá embaixo Tem mais quatro buracos Eles abriram Já duas semanas Já Dá uma força pra gente Avenida 4 Do Parque Cuiabá Ó irmão Na sexta-feira Eu não dei a resposta Que a nossa equipe De produtores Havia conseguido Com a concessionária De água E vou fazer agora Tá Águas Cuiabá Informa Quem encaminhou Equipes A Avenida 4 No bairro Parque Cuiabá Para atuação Na recomposição asfáltica Dos pontos mostrados No vídeo A previsão é que o serviço Seja concluído Até o fim do dia de hoje Hoje é que dia? Dia 15? Então já foi concluído Eu vou pedir ao senhor Foi concluído no dia 13 13 foi sábado Foi concluído No sábado Dia 13 Aí eu vou pedir ao senhor Se puder fazer um vídeo Do problema já resolvido Manda pra gente Agradecer a concessionária De água O serviço E a ordem foi dada Tá bom? Eu tenho uma matéria Ela vem de sorriso Então você já imagina O conteúdo dela Eu vou dividir a matéria Em duas partes O comandante já vai colocar A primeira parte Que trata-se de um corpo Encontrado em um milharal Ele foi executado E deram no corpo Desse rapaz Mais de 10 facadas Eu tô pontuando com a senhora E com o senhor Que eu vou dividir em duas partes Porque a primeira parte Da matéria É o corpo Que foi encontrado No milharal O Joca já vai narrar Na segunda parte Da matéria Três pessoas Foram presas Acusadas De ter assassinado Este rapaz Esse jovem De 18 anos de idade Ele tinha 18 anos de idade Ele foi encontrado Assassinado Ontem pela manhã Domingo Em um milharal Conforme você tá vendo No município de Sorriso Ele se chamava Cauã Felipe Moreira da Silva Ele tinha Diversas facadas Pelo corpo Eu tava pontuando Com a senhora Foram mais de 10 facadas Informações do boletim De ocorrência São de que A equipe plantonista Da delegacia Foi acionada Às 10 horas da manhã Pra atender A solicitação De encontro de cadáver Próximo à rodovia Do município Ao chegar no local Os policiais Constataram a denúncia E visualizaram O corpo de Cauã No meio da plantação Eu vou convidar O senhor e a senhora Pra assistirem E na sequência O Joca vai apresentar Um trio Que foi preso Acusado Da execução Do Cauã De 18 anos de idade Comanda Play Vocês viram aí Nas imagens Que nós chegamos Praticamente junto Com o IML E também A polícia militar O Rabecão Já está aqui Nós já observamos Que os órgãos De segurança pública Já se preparam Pra tentar levantar Aí o que de fato Teria ocorrido Aqui ó A viatura da polícia militar Lá na frente Eles já começam A analisar A cena Do crime E aqui a gente vê Este jovem Em meio Ao milharal A estrada Que é aos fundos Do bairro Mário Reiter Aqui também O que chama atenção É esse par de chinelos Com essa faca Provavelmente O instrumento Utilizado aí Na execução Deste jovem Que está Aí Entre Os milhos O que nós Ficamos sabendo É que testemunhas Passaram por aqui Viram o corpo E imediatamente Acionaram A polícia militar Que veio Checar E constatou aí A veracidade Dos fatos Mais um jovem Que foi Executado Não sabemos ainda O porquê Mas Teve o seu corpo Desovado Aqui Nessa estrada Vicinal A gente veio Fizemos a confirmação Ainda não foi identificado O pessoal da perícia Está fazendo o trabalho dela Para a gente ver Se identifica o corpo E quais são as circunstâncias Desse crime Sargento A gente vê que tem uma faca Um chinelo Vocês deram uma olhada Mais próximo do corpo Deu para se perceber Se foi arma branca Ou disparo de arma de fogo Deu para se notar Algo nesse sentido? Não A gente não Visualizou isso aí Até para preservar O local do crime A gente está Esperou a perícia Chegar para maiores detalhes Como que foi esse crime Até uma movimentação ali De terra ali Milho quebrado Provavelmente Ele tentou Se desvincilhar Onde foi alvejado ali O morto Naquele local Trata-se de um jovem Sim A gente está esperando Só a confirmação Da identidade dele Para ver quem que é A perícia técnica Continua fazendo O levantamento E aqui Exatamente aqui Vamos chegar um pouquinho Mais para cá Que vocês vão ver Que existem Marcas deixadas Provavelmente A que teria acontecido A luta Corporal Entre as pessoas Que vieram aqui Para executar Este jovem E o próprio jovem Inclusive Nesse local Exatamente aqui Por aqui Estava Essa faca Que nós estamos mostrando Que está sendo recolhida Agora Pelo perito E também O par de chinelos Tudo indica Tratar-se aí Do par de chinelos Desse rapaz Que está sem vida Aqui em meio A esse Milharal Um corpo do sexo Masculino Com pelo menos 11 facadas 11 perfurações De arma branca Foi encontrada A arma branca Mais à frente Provavelmente Sendo ela Tendo inclusive Vestígio de sangue Na arma Vamos estar Fazendo esse confronto Também E vestígios Aí De luta corporal No chão De um chinelo A vítima Estava sem chinelo Então a poucos metros Do corpo Aí na estrada Vicinal mesmo Foi encontrado Mais esses vestígios Indicativos De que o óbito Ocorreu por aqui mesmo Havia uma Uma arma branca E pelo menos Vestígios aí De luta corporal O corpo estava Bem rígido Então provavelmente Aí ainda na madrugada Identificado Então trata-se De Cauã Felipe Moreira da Silva 20 anos de idade Tinha este jovem Mais um jovem Que perde a vida Para a criminalidade Aqui na cidade De Sorriso Eu sou o Joca de Souza Onde e a hora Que o fato acontece Para a TV Cidade Verde A matéria Eu pedi que dividisse Em duas partes A primeira parte O Cauã De 20 anos de idade Ou o corpo do Cauã Foi encontrado No milharal Agora Vamos para a segunda parte Da matéria De imediato Onde três Um trio Foi preso E esse trio Teria executado O Cauã Perceba Nessa segunda matéria De que os rapazes Alegaram ainda Que estavam esperando Chegar Revolver Para sentarem O dedo No Cauã Porém Demoraram demais Para levar a arma O revólver Até o trio Aí então Eles decidiram Falou Como está demorando Muito para trazerem O revólver Vamos matar o Cauã A facada E assim fizeram Mais de dez facadas E executaram o Cauã De 20 anos de idade O trio foi preso E aí estão eles Daqui para frente O Joca Conta ainda melhor Play O trabalho Investigativo Por parte da polícia militar Começou logo após O corpo ser localizado Ali aos fundos Do bairro Mário Reiter Entrou em ação O setor de inteligência Da PM E eles descobriram Que este veículo Este Gol De cor branco Seria o carro Utilizado para ir Levar a vítima E até mesmo Ser usado No homicídio Ocorrido Então começaram A levantar Por onde este carro Estava E chegaram aí Em cima desses três indivíduos Que estão detidos Aqui na delegacia municipal Inclusive os três Já tem várias passagens A maioria delas Por homicídio Um dos envolvidos É um menor de idade Também já teria aí Cometido alguns crimes Aqui em nossa cidade Eles falaram Que não devem nada Que são santos E que estão sendo julgados Injustamente E o teu não Pegaram eu e de laranja É Eu estava na Texana Ontem Cheguei na casa Da minha sogra Há seis horas E esses caras Vem com essa patifaria Mas por que então Você está sendo acusado Desse crime Porque está rolando Uma foto minha No grupo Entendeu Tem nada a ver Então com a parada Eu não Se quiser pode ir lá Na Texana Puxar as câmeras Lá Passe a noite toda Lá É E você Campeão Tem alguma coisa Para falar aí Quer ver seu coração aí Não Então estava na parada Também Igual o outro aí Não deve nada Quer falar nada não Abre seu coração É o seu momento aí De você se defender aí As equipes de Rotam E outras instituições E outros batalhões Da polícia Tem intensificado O patrulhamento Aqui na cidade De Sorriso Para coibir ações Como esta Dessa quadrilha Né E na cidade E durante essa madrugada Esses três indivíduos Combinaram E juntamente Dentro daquele veículo Que vocês já identificaram ali Eles praticaram um homicídio E o corpo foi localizado Somente durante Amanhã Do dia de hoje A partir desse momento A inteligência Do batalhão Rotam Juntamente com a inteligência local De Sorriso Começaram a fazer diligências E passaram informações Dos possíveis suspeitos Né E fizemos a detenção A detenção dos três Em ato flagrancial E foram conduzidos Aqui para a delegacia Eles abordaram a vítima Com a desculpa De que iam praticar um roubo E ela Participou Entrou no veículo E a partir desse momento Foi anunciado Que a vítima Estava decretada Para morrer Aí eles deslocaram Até uma região De um milharal Lá próximo ao bairro Mário Reiter E lá eles executaram A vítima Eles alegaram Que esperaram Essa arma de fogo Que seria fornecida Por uma terceira pessoa Que vai ficar a critério Agora da polícia civil Investigar Porém essa arma de fogo Não chegou E eles acabaram Executando com faca Eles teriam pego Essa vítima No bairro Jardim Itália E deslocado Lá para a região Do Mário Reiter E eles possuem Várias passagens Vários antecedentes Criminais Também Principalmente Pelo crime de homicídio Sim Várias passagens Nas modalidades De roubo Tráfico de drogas E homicídio Aí agora Os três Estão sendo conduzidos Para o interior Do Corrozinho Aqui da delegacia Municipal E vão Óbvio Passar Por audiência De custódia E o delegado Irá investigar A situação Um pouco mais Detalhada O jovem Cauã Moreira Da Silva De aproximadamente 20 anos Esse aí Que nós estamos mostrando A foto dele Foi quem perdeu A vida Nesta briga Envolvendo Facções Criminosas Eu sou o Joca de Sousa Onde E a hora Que o fato Acontece Para ter Vida Cidade Verde Joca Parabéns Por tua cobertura Parabéns A polícia militar Por essa resposta Rápida Mas o cumprimento Das sentenças Deveria ser Na totalidade Porque A senhora e o senhor Deve ter ouvido De que os três Tem várias passagens E os três Tem várias passagens Dentre eles Tem um ali Que tem passagens Por homicídio Poxa Qual é o crime Pior que o ser humano Vai cometer Para não ter direito A liberdade A gente sempre imagina Que é tirar a vida Do outro Então volta Nos três Os três Rapaziada nova Várias passagens Dentre eles Homicídios E estavam soltos E adivinha o que Que fizeram Outro homicídio Falaram para o Cauã Que foi executado Com mais de dez facadas Convidando o Cauã Para participar De um assalto Então o Cauã Também já transitava No mundo do crime O Cauã topou Entrou no carro E falaram Não Não vai ter assalto Nenhum não Você está marcado Para morrer Levaram o Cauã Para esse milharal Os três Tinham uma faca Aí Mandaram mensagem Para um quarto bandido Falando Espera um pouco Que eu vou levar Para vocês Revolver Não levou Eles disseram Não Está demorando muito Vamos matar na facada Mais de dez facadas Então aquele Que já respondia Por dois homicídios Agora ele vai responder Pelo terceiro homicídio E provável Que numa audiência De custódia Ele ainda tenha a chance De ser colocado Em liberdade Mesmo assassinando Uma terceira pessoa Tudo bem Que essa terceira Era bandido Mas executou Eu volto Em sorriso Com outras atualizações Do Jóquia E de toda a competente equipe Comandante Nosso telespectador O seu Edson Ele vai levar A nossa audiência Para o bairro Mapinha Em Varzé Grande E tem uma provocação Primeiro dá play Para ouvir Vai Aqui perto da escola Aqui ó Maria Macedo Olha a situação Essa rua aqui Tem onde estudante Passar Para caminhar Olha onde está A limpeza Olha onde está Você não vê Não se vê Nem meio fio mais Olha a situação Isso aqui Olha o Matagal Que é a rua O Macedo aqui Martim Afonso Olha a situação Isso aqui Se não vê Uma calçada Para o jovem Anda Olha lá Mato Lixo O povo joga Olha a situação Pediu uma limpeza Olha aí Pop Aqui uma pinta Abandonada As crianças Andam na rua Aqui Alô Popão Seu Edson Primeiro obrigado Tá Obrigado O senhor escolher Aí o meu trabalho A rede Cidade Verde Para poder fazer A vossa provocação Eu estou voltando Para Varzé Grande Hoje logo na abertura Nós mostramos Uma provocação Resolvida No bairro Construmat Comandante Eu tenho imagens Desse mesmo trecho Da rua Martim Afonso No bairro Mapim Bom Lá está o Varzé Grandense Morador do bairro Mapim Ok Se é no Mapim Você é Varzé Grandense Morador do Mapim Então já deve ser Do seu conhecimento Essa provocação Que o senhor Edson fez Bom dia de novo Varão Bom dia Popão Exatamente isso Popão Próximo a escola Maria Macedo Aqui em Varzé Grande Olha só Pop A situação Que se encontra Infelizmente O mato Onde as crianças Acabam frequentando Ou passando Para chegar até a escola Sabe o que é o pior de tudo Pop É que Alguns carros Acabam parando Ainda piora Um pouco mais a situação E o pessoal Precisa dividir Entre os carros E a calçada Olha aqui Pop A situação que fica A calçada Até lá na frente Ali também A vida principal Do Mapim Também Onde é linha de ônibus E aqui Popão Olha só A situação que está Esse mato Esse mato Pop Aqui é a rua Martim Afonso Uma rua Movimentada Que dá acesso A duas escolas Aqui do bairro Mapim Nós já provocamos Inclusive O secretário Breno Pop Para que nos dê um posicionamento De quando Pode ser realizado Um trabalho A caminho daqui Do bairro Mapim Saindo do constro Matos Mostrando que a prefeitura Já havia resolvido Comuniquei O secretário Breno Falei Secretário Qual a resposta Para os moradores Do bairro Mapim Que isso me inclui também Porque eu sou morador Aqui do bairro Mapim Quando que a situação Deve ser resolvida No bairro Pop Fez um compromisso Com a equipe Do programa do Pop Com os moradores Aqui do bairro Que ainda hoje Terá uma equipe Aqui no local Ele está encaminhando Uma equipe Para o local Nesse exato momento Para que faça A limpeza Da rua Martim Afonso Dessa calçada Para que Aqueles que saem da escola Precisam passar por aqui Consiga trafegar Ali a frente Cristian Consegue mostrar? Olha a quantidade De mato Mais ainda Quanto mais vai andando Pop Não dá mais para ver A calçada Por isso foi feita Essa provocação Atendendo o telespectador E agora já esperando A ordem de serviço Da prefeitura Que segundo eles Já foi dada E até uma da tarde A equipe já está aqui Trabalhando Papão Excelente Se você já tomou A iniciativa De ligar E acionar O secretário Breno Gomes E o secretário É acessível O Breno Sempre que é provocado Ele responde A imprensa Da ordem de serviço Excelente Secretário Obrigado Hoje mesmo A nossa equipe Vai estar mostrando A vossa equipe Melhorando a acessibilidade Dos alunos E pais de alunos Aí nesse trecho Do bairro Mapim E esse é o nosso desejo Está indicando Serviços A serem feitos Nos municípios Varão Você está liberado Para ir em outro ponto De Cuiabá Ou Varzé Grande Com o jornalismo Comunitário Parabéns Caio São 11 horas e 40 minutos Eu também quero Continuar sendo útil Para a senhora e para o senhor Que hora e outra Dependendo da matéria Dá uma forçada na vista Óculos Óculos Instituto Mais visão E o pequeno Johnny Bom dia Pequeno Johnny Bom dia Bom dia Tudo bem contigo Meu irmão Bom demais Começar a semana Segunda-feira Naquele pique né Qual é a loja Que você fica mesmo Qual é Lá na matriz Mas durante o recado Perceba que o Johnny É tão gente boa Que ele vai falar Outros endereços E outros gerentes Bem vindo meu irmão Exatamente Papão Instituto Mais Visão São 5 unidades São 5 lojas Sempre uma mais próxima De você E vamos falar De coisa boa Vamos falar Do Instituto Mais Visão Que possui um portfólio Completo de mais de 2 mil modelos De armações Ao preço único De R$ 49,99 E Papão Eu não me canso De trazer aqui Eu não me canso De mostrar Porque quando a gente Fala de preço único De R$ 49,99 Todo mundo se pergunta Johnny mas será que presta? Olha a qualidade E a flexibilidade Dessa peça R$ 49,99 Que você encontra Lá no Instituto Mais Visão Para adquirir O seu óculos de grau Você que tem criança pequena Que criança ficava Pegando no seu rosto Ali Machucando a peça Entortando né Entortando Olha a qualidade E a flexibilidade Dessa peça Por R$ 49,99 Só no Instituto Mais Visão E são lentes Visão Simples Com anti-reflexo A partir de 12 parcelinhas De R$ 8,99 Mais calma Dona Maria Que também tem pra senhora Lente multifocal Digital Freeform A partir de 12 parcelinhas De R$ 29,90 Todo o nosso portfólio De lentes São lentes digitais Com tecnologia Freeform São lentes que te proporcionam O maior e mais amplo Campo de visão Mais fácil adaptação E certificado De autenticidade E garantia Então Dona Maria Para de correr Na concorrência Para de gastar Sola de sapato Venha pro lugar ideal Vai pro Instituto Mais Visão Renovar o seu óculos Com conforto Tecnologia E lógico Mais barato que ótica Cuiabá e Vazagrande São 5 unidades É sempre uma loja Mais próxima de você Nossa matriz Cândido Mariano Cubarão de Melgaço Atrás da Praça da Prefeitura Nossa unidade do CPA Na Avenida Brasil Em frente ao Chiquinho Sorvetes Nossa unidade do Tijucal Avenida Espigão Com o Dr. Meirelles E no meu Vazagrande No coração de Vazagrande Avenida Couto Magalhães Em frente à Praça Aqui da Ban E no meu Cristo Rei Em frente ao Magazine Luiza São 5 unidades Sempre uma loja Mais próxima de você O nosso WhatsApp Está aparecendo No seu televisor Manda uma mensagem Agora Porque tem uma equipe Totalmente especializada Para te atender Facilitar o agendamento Do seu exame de vista E você poder aproveitar As promoções Imperdíveis Do Instituto Mais Visão Confere o VT aí Play, play Ei você Só aqui no Instituto Mais Visão Na compra da sua lente Guizão simples Com o anti-reflex Você paga A partir de 12 parcelas De R$ 8,99 São mais de 2 mil modelos De armações Para você escolher No preço único De R$ 49,99 É mais conforto É mais tecnologia É muito mais barato Que isso Instituto Mais Visão Venha nos conhecer E se apaixonar Nem tem mais o que falar Só espera o programa Do Pop acabar E corre lá No Instituto Mais Visão Isso é a prática Vai fazendo melhor A cada dia Parabéns pequeno Johnny Grande abraço Parabéns meu irmão Comanda Antes de chamar o Didio Eu queria provocar Uma matéria Que vai ao ar daqui a pouco E tomara que com essas imagens O nosso programa Possa auxiliar Esses bandidos Que tocaram o terror Em um consultório Odontológico Me diz aí Quando é a cena Esses já são Já comandante Ah Daqui a pouco O Didio vai estar Pontuando uma matéria Deste bandido Que na verdade É um ladrão Bandido Ladrão Daí pra mais São dois? Mas peraí É o que está de azul E qual é o outro? Ah Vai entrar ainda Eu estou chamando Trecho Comandante Mesmo sabendo Que no roteiro Essa matéria Está programada Para ir mais adiante É com o propósito De alguém Reconhecer Na audiência Os dois ladrões Que tocaram o terror Praticaram o assalto Nesse consultório Odontológico Aí Comandante É difícil né Porque os dois Estão usando a máscara Já mal intencionado Já é com a possibilidade De dificultar o reconhecimento Mas eu sempre digo Que mãe Vizinho Cobrador Olhar Vai dizer Ah Totonho De gramado É você Esses dois São dois deles Ou é o mesmo São dois É Esses dois ladrões Estão tocando o terror Em várzea grande Se passando Por trabalhador Eles usam O uniforme De uma empresa Toca na recepção As recepcionistas Então Abrem aquelas portas Automáticas Sabe Imaginando Que é um trabalhador Que vai fazer o orçamento Quando eles Adentram o interior Da empresa Do consultório De dentista Olha o que eles fazem Funcionário Paciente Vão tudo Para o banheiro Eles levam aliança Levam celular O que encontrarem De valor Vitão Eles levam Então tomara Que alguém Na nossa audiência Qual a pena de que foi Está ali Esse assalto Ele foi realizado No consultório Odontológico No IPASE Em várzea grande Você percebe Que cada um Está com um boné De uma cor É que eu estava Na dúvida Comandante Se eram dois Ou é o mesmo bandido Mas o Denis Está aqui pontuando comigo Que são dois bandidos E tomara Para que a nossa audiência Possa auxiliar A eles serem encontrados Mas esse assunto Eu falo daqui a pouco Porque o Didio Ele está ali no telão Para falar de uma Moçada humana Que foi encontrada É isso mesmo Uma moçada humana Foi encontrada E estava nesse matagal Que você está vendo No residencial Residencial Paiaguais Coloca o cracaço aí Ô Didio Eu só estou chamando A atenção Mais adiante Nós vamos falar Daqueles dois ladrões Que estão barbarizando Vários consultores Odontológicos Mas antes Eu queria que você me falasse Dessa Dessa alçada humana Que foi encontrada No residencial Paiaguais Por favor Cracaço Vamos lá Pop Na entrada do residencial Paiaguais Em Cuiabá Para quem ali Vai entrar Para os prédios Residencial Paiaguais Bem na curva Existe um terreno Que pertence A prefeitura De Cuiabá Mas porém Foi concedida Para as águas Cuiabá Ali seria uma caixa D'água De abastecimento Mas está desativada E com a limpeza Devido ao pedido Do presidente do bairro Houve uma limpeza De todo o matagal Aí o pessoal Estava com o maquinário Cortando o gramado Lá Os capins e papapapapá, até que aquela máquina que corta o fio, que corta a grama, ela bateu em algo que chamou a atenção do trabalhador. Quando o trabalhador foi olhar, era um saco, um saco escuro, preto, que estaria crânio e umas ossadas que foram encontradas. De imediato, a Polícia Militar do 10º Batalhão acabou sendo acionada, foram até o local para poder dar o primeiro atendimento e saber o que estava acontecendo ali no local. E logo na sequência, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Esse corpo foi jogado ali, Pop, aproximadamente há 90 dias. Se trata de um homem, não há como identificar neste momento de quem se trata, mas uma botina, algum detalhe que foi encontrado junto com seus restos mortais que estavam dentro de uma sacola, alguém sabe de quem se trata. Isso acabará identificando. Então, isso é importante, as pessoas que têm algum ente querido que desapareceu do sexo masculino aproximadamente há 90 dias, que procurem aí a própria UML, a Politec, a DHPP, na parte dos desaparecidos, para que possam identificar quem é esse homem que há 90 dias desapareceu, que foi morto de alguma forma e alguém desovou dentro desse terreno, que estaria abandonado, mas a limpeza foi pedida pelo presidente do bairro. E com a limpeza encontraram esse saco, poderá identificar toda essa ossada. De acordo com os profissionais, no mínimo aí, Pop, 90 dias estaria esse corpo lá, e devido a esse estado de ossada de um corpo humano que foi jogado ou desovado atrás da caixa d'água em um terreno que pertence à Prefeitura de Cuiabá, dentro do Residencial Paiaguais, também em Cuiabá. Recebemos todo o santo dia, no Pop Zap, vídeos de terreno baldio, de casas abandonadas, e veja a importância desses enfrentamentos. Agora, está sendo avisado que a partir do dia 20, as chuvas vão diminuir ou vão demorar para chover com frequência, como tem acontecido. E eu estou dizendo isso porque alguns terrenos onde o mato tem crescido rápido, aí tomara que a equipe da Limpuib, a equipe da limpeza, possa dar sequência e o Matagal não crescer tão rápido. Porque você está percebendo o quanto é perigoso? Eu não consigo dizer para a senhora e nem o Dígio. Se trata-se de João, de José. O que nós sabemos é que há 90 dias esse homem foi executado e o corpo dele foi jogado dentro de um saco nesse Matagal. E como estamos ainda no período de chuva, só após os profissionais irem para roçar, para diminuírem o mato, é que encontraram um saco e dentro dele o que sobrou dessa alçada humana. Nos próximos dias ou nas próximas horas, assim que tiver a identidade, quem era, aí o programa volta a estar informando a senhora e o senhor. Comanda, vê se você consegue dessa aí, ir para a imagem de um homem, homem esse que era foragido, homem esse que tinha mandado de prisão contra ele. Esse homem, você tem imagem que ele estava de toalha, ele estava armado? É porque eu sempre converso com o Dígio, nesse local aí, esse homem, ele estaria morando há poucos dias. E ele chegou, então, nesse residencial, e foi de porta em porta tentando abrir, tocando o terror. Um desses apartamentos, um desses kitnets aí, tinha homem, outro morador era mulher, e foram se assustando. O Dígio pontuava comigo, de que esse homem, então, invadiu o apartamento e teria ameaçado um policial. E foi para o enfrentamento com o policial. Coloca o cracaço aí na tela. Ô Dígio, esse homem que aparece na tela, e agora está você também aparecendo na tela, Cleide Gonçalves Vugo Gheco. Ele tinha mandado de prisão, ele estava foragido e morava há pouco tempo nesse residencial, Dígio? Sim, Pop, o Cleide Gonçalves Dias, o vulgo Gheco, já era procurado pela própria Justiça, pela Polícia Federal de crimes de tráfico que foram praticados no passado, era considerado um foragido. Tem diversas passagens criminais, era muito popular e conhecido no meio da própria criminalidade, e já morou em vários bairros na capital. Só que atualmente ele estaria aí entre 10 a 12, 13 dias aí, morando no apartamento que ele alugou de um amigo dele na região do Petrópolis. Um apartamento com dois, três andares, a qual aí ele estaria morando no apartamento 204, e a partir dali, durante essa madrugada aí, ele surtou ou alguma coisa aconteceu com esse homem. Sobre efeito de álcool, de droga, supostamente, ele tentou entrar num apartamento, não conseguiu, aí ele foi para um outro apartamento e entrou. Ele estaria de toalha, com a faca na mão, aí um casal, que foi do segundo apartamento, que acabaram acionando aí a Polícia Militar, um parente, na verdade, da Polícia Militar, que mesmo de folga, seria o filho dele que mora nesse apartamento. Ele foi lá para ver o que estava acontecendo, porque o menino estava desesperado com a esposa. Quando ele chegou lá e fez a varredura e todo o trabalho, pela experiência que tem como policial, ele se deparou com o Guigo. O Guigo, ele é grande, ele é alto, ele é forte, robusto, e ele foi para cima do policial, de acordo com o boletim de ocorrência da DHPP. Momento que ele, com a faca na mão, aconteceu aí essa injusta agressão praticada, o policial teria se apresentado como policial, e houve a necessidade de disparos, onde foi constatado o óbito e a morte desse homem de 44 anos de idade, que tem aí o apelido de Guigo. A matéria acaba explicando aí os detalhes, como tudo aconteceu, e a mecânica, e também o local do fato, Popão. Só me permita, de forma rápida, dizer que todas as informações que o jornalista, tanto o Didio quanto eu, acrescentamos aqui, são informações que estão no boletim de ocorrência. Eu não vou dizer se o rapaz, porque ele foi para o enfrentamento e levou a pior, mas se a equipe de assessoria jurídica, os familiares entenderem de que não foi aqui toda a verdade, o programa está à disposição. Repito, todas as informações compartilhadas que nós fizemos no programa estão disponíveis no boletim de ocorrência. Play neles. A nossa equipe de portagem está no Jardim Petrópolis, em Cuiabá, onde a Polícia Militar do 1º Batalhão acabou sendo acionada de disparos que foram efetuados em um apartamento do 2º andar, logo aqui à frente. De acordo com as informações da própria Polícia Militar, os disparos foram efetuados por outro policial militar que estava de folga. De acordo com as informações que serão narradas no boletim de ocorrência, um rapaz que mora também nesse prédio, alguém mexeu na sua maçaneta. Quando pegaram na maçaneta, ele gritou, opa! Quando gritou, opa, a pessoa correu. Essa pessoa, ao correr, ela entrou em outro apartamento. Ao entrar no apartamento, seria de uma mulher. Mulher essa que percebeu que o homem estaria só de toalha e com uma faca na mão. A partir daquele momento, a Polícia Militar tomou conhecimento dos fatos dos disparos que foram efetuados posteriormente. Por quê? O pai do primeiro jovem, que teria sido a casa invadida, ele veio até o local porque o filho falou que alguém estava tentando arrombar a porta do seu apartamento. O pai, ao chegar no local, se deparou com o acusado. Gleiton Gonçalves Dias, o vulgo guego, morador do Tijucal, da região do Parque Cuiabá, com diversas passagens criminais e era um foragido da justiça. O mesmo estaria morando de forma como locatário em um apartamento, aqui nesse prédio de três andares. E a partir dali, quando esse policial militar chegou para poder socorrer o seu filho, se deparou com o acusado com a faca na mão. Com a reação que foi esboçada, segundo o policial militar, por parte do acusado, houve a necessidade de disparos que foram efetuados. Disparam esses que levaram a óbito Gleiton Gonçalves Dias, o vulgo guego. A partir daquele momento, houve todo um apoio por parte da Polícia Militar, que fez o isolamento do local. O policial é da Rotam, o que acabou efetuando os disparos. A Rotam esteve presente também, isolando o local. E todo o procedimento foi tomado e solicitado a presença da DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O doutor Edson Pique é quem estaria de plantão e veio até o local. O procedimento foi realizado, a perícia técnica foi realizada. Uma caminhonete Fiat Toro, documentos e alguns pertences daquele que morreu no local foram levados pela Polícia Civil. E a partir de agora, todo o inquérito acaba sendo arrolado, partindo do princípio de uma legítima defesa. Há aqueles que acabam informando, de forma sigilosa, de que o mesmo estaria possivelmente drogado ou sob efeito de algum tipo de entorpecente. Porque tentou invadir um apartamento, foi para o segundo apartamento, estaria com a faca na mão, só de toalha, e isso acabou criando um certo transtorno. Não é um morador antigo, estaria aproximadamente há 10 dias aqui morando no segundo andar. A fachada, onde foi encontrado ele e que os disparos foram efetuados, ela fica nos fundos do prédio para o outro prédio, na rua de trás. E agora, todo o trâmite das investigações e do inquérito fica a cargo da Polícia Judiciária Civil, através aí da DHPP. O nome do rapaz é Gleide Gonçalves Dias, procurado pela polícia e com diversas passagens criminais. Ele que teria aí o seu vulgo como Guego. Assim, ele era conhecido e responde por diversos crimes praticados, não só no estado de Mato Grosso, mas também em outros estados. Com a imagem de Giovanni Sortes, apoio técnico de Heron, Giovanni Júnior. Aconteceu, está na tela. Didio, obrigado. Você percebe que na volta aqui, eu estou fazendo uma troca aqui de notas, provocações, eu chamo assim o Popsap. Me dá aí, comando, o Popsap na sequência. E eu tenho aqui resposta que a nossa equipe de produtores conseguiram, tá? São 11 horas e 58 minutos, 57, play, vai, play. Olá, Pop, olá você que acompanha a programação. Nesse momento, aqui é Paulo Olegário. Eu estou aqui na avenida, né, Ouro Preto, que é de... Essa avenida ali, descendo aquela esquina ali, vai para o 1º de março, seguindo reto, vai para o CPA 2. Mas eu estou aqui para registrar isso aqui para você, Pop, olha só. Ouvintes aí do programa, olha só. E essa avenida aqui está muito perigosa, porque é uma linha de ônibus, é movimentada. E veja só, como que está isso daqui. Vou tentar registrar melhor para vocês verem aqui. Já está quase no meio do asfalto, ó. Só para você ver aí, Pop, ó. Olha só que fatera que está aqui, ó. O caminhão pesado que passar aqui vai cair aqui dentro. Sem falar, né, motoqueiro, esporteiro, assim por diante. Isso aqui é risco de morte. Deus queira que não, que não aconteça nenhum acidente grave aqui, mas está complicado, ó. Os vizinhos já colocaram aqui essas galhas aqui, ó, de irmão, né? E jogaram as galhas aqui para sinalizar, ó. Dá para vocês perceberem aí, ó. E a água aqui está aqui, ó. Que é o manilhamento que atravessa a avenida aqui. Estou aqui registrando para você, Pop. Você leve aí para as pessoas que são responsáveis, para que venha, né, olhar pelo povo aqui, Dorfino. Lembrando, eu não sou morador do bairro. Sou apenas uma pessoa que circula muitos bairros onde eu vejo, pelo menos eu registro. Então fica aí para vocês aí que estão acompanhando o programa do Pop aí. Mais uma retificação. Paulo Legaro viu e registrou. Seu Paulo, por mais telespectadores do nível do senhor, sabe? Não é morador do bairro, mas se preocupa com quem mora no bairro, faz um vídeo, manda para um programa de TV. Ô, Seu Paulo, por mais telespectadores iguais ao senhor. A partir de agora, Seu Paulo, eu vou ler a resposta que a nossa equipe de produtores, a Marina ou o Alexandre, conseguiram, tá? Sobre a situação da Avenida Ouro Preto, no bairro Ouro Fino, a Defesa Civil do município informa. Até quarta-feira, dia 17, fará uma vistoria no local para avaliar os riscos e auxiliar a Secretaria Municipal de Obras nos encaminhamentos. A previsão é sinalizar o local até a execução da obra. Ressalta que os investimentos da Secretaria Municipal de Obras em ações de melhoramento da malha viária estão previstos para toda a cidade e deverão começar ainda esse mês, após o período chuvoso. Olha, é gratificante quando uma secretaria e os profissionais respondem assim, de forma preocupada com o munícipe, querendo ser útil. Muito obrigado. Seu Paulo, viu aí a provocação do senhor? Duas respostas dizendo quando vai ser feito, o que vai ser feito. Comandante, agora vamos para a Várzea Grande, uma outra provocação que chega no nosso pop-up. Eu chamo assim, sabe, de provocação quando a senhora, o senhor faz um vídeo igual a esse aí, que a partir de agora a gente ouve. Play, vai! Bom dia, pop, tudo bem? Sou o Daír, morador aqui do Jardim Paula 2, o Amena Barreto. Então, eu resolvi, eu mesmo vim aqui, rocei, né, na beira desse córrego aqui, que estava bem sujo. E fiz aqui um paliativo, tirei alguns matos que estavam atrapalhando aqui. Só que a dificuldade aqui agora, dá um apoio pra nós aí. Peguei pra prefeitura vir recolher esse lixo aqui, ó, colchão, tem muito lixo aqui na beira desse córrego aqui. Rua Amena Barreto, Jardim Paula 2. Como é que está a situação desse lixo aqui? Olha só, tá ok? Eu já agradeço, obrigado. Eu que agradeço, senhor. Como é que eu ia ficar sabendo o que está precisando aí no bairro Jardim Paula 2 se não fosse o senhor? Agora há pouco, o Caio fez uma entrada do bairro Mapim, e ele já havia antecipado uma ordem de serviço do secretário Breno Gomes, que hoje à tarde ainda muda o cenário por lá. Agora eu vou ler a resposta para a provocação do senhor. A Secretaria de Limpeza e Serviços Públicos de Vazia Grande, comandada pelo secretário Breno Gomes, está informando que essa semana está sendo feita uma operação de limpeza de emergência no município, e essa demanda será feita também na próxima semana que já estava programada. Então, muito obrigado ao senhor que fez esse vídeo, obrigado, secretário, por dar satisfação, não a mim, aos munícipes vazia-grandenses dessa operação aí que já está sendo feita, e o período de chuva deve diminuir, o que facilita bastante. Agora, é preciso lembrar, e a gente precisa de um local em Vazia Grande, secretário, para o munícipe que não tem dinheiro para colocar uma caçamba na porta da casa, aonde ele joga poda de árvore, aonde ele joga resto de obra. É uma pergunta, eu não estou dizendo que em função de não ter, o munícipe pode jogar em qualquer lugar, mas vai facilitar. Então, secretário Breno, se puder auxiliar, dizendo, qual é o local em Vazia Grande, aonde o munícipe que vai fazer a poda da árvore, ou o que sobrou da obra, aonde ele pode jogar. Lembrando que nem todos têm dinheiro para colocar a caçamba na porta da casa. Ainda assim, obrigado pela resposta. Comanda, só uma última no jornalismo comunitário, o seu Luiz, se eu não estiver enganado, ele também vai fazer uso da nossa audiência. Agora, ó, seu Luiz, é o que eu falava na abertura do programa. Antes mesmo de ouvir a narração do senhor, independente de ser Vazia Grande, Cuiabá, qualquer que seja o município, você que mora numa rua parecida com essa chamada Rua 2, qualquer que seja a rua, você não tem que vender voto. Mas, principalmente, você, que mora numa rua que parece ser esquecida, é mais um motivo de você não comercializar o teu voto, não comercializar o portão da tua casa, emprestar para colocar a foto de alguém. De verdade, dona? Olha como é que está a rua. Você só tem esse ano, ano de eleição, para colocar um candidato, ele assumir um compromisso de melhorar a rua do teu bairro. Se há quatro anos atrás alguém esteve nessa rua, prometeu para a senhora, prometeu para o senhor que ia melhorar, não vota nele de novo. Não vota nela de novo. Deixa o município falar. Vai, play. Olá, bom dia, Pop. Eu estou aqui no Nova Esperança, aqui, na Rua 2. Eu vim fazer um serviço nessa rua aqui e eu nem pude entrar na rua direito por causa que, olha a condição dessa rua aqui, o pessoal mora aqui, e, segundo me informaram, foi manilhado aqui e essa rua estava no projeto para passar o asfalto. Asfaltou todas as outras ruas, menos esta rua aqui. Essa rua aqui ficou no esquecimento. Olha a situação que está essa rua. Intrafegável. E agora, no tempo da chuva, a chuva está passando, está levando todos, cascalho, terra e fazendo os buracos na rua. Manda o repórter do povo aqui fazer uma matéria, o Caio Cordeiro, mandar para o senhor Calil, atual prefeito aqui de Varzé Grande, verificar, fiscalizar aqui, talvez isso aqui não está nem no conhecimento dele. Às vezes a equipe não leva até o conhecimento do prefeito, né? E o prefeito acha que está tudo certo. Mas é isso aí. Olha a situação da rua. Sabedoria nas palavras do senhor praticou. Eu procuro praticar essa sabedoria, sabe, meu irmão? Porque quando o senhor pondera aí que, às vezes, o prefeito não sabe, a gente quer acreditar. Porque, olha, dona, se um prefeito sabe que uma rua está assim e não faz nada, aí tem que dar um cascudo nele, né? Então, é imaginando sempre. Às vezes, em casa, você não sabe tudo o que acontece. Porque a gente prefere pensar assim do que afirmar de forma irresponsável. Olha aí, prefeito, você sabe e não fez nada. Não, prefeito, uma sugestão de serviço. Agora, quando o munícipe, ele dá uma indicação, no nosso programa ele é catado. Por exemplo, ele falou, manda o repórter do povo aqui. Então, vamos para lá. O Caio, já está sendo chamado assim, repórter do povo. Vamos embora, ao vivo. Lá, papai, você é grande? Me dá imagens ao vivo, comandante, do repórter cinematográfico Christian. O Caio, eu já conhecia você como varão, mas agora você também é conhecido como repórter do povo. E quem te escalou foi o munícipe aí. Como é que está a situação por aí? E aí, papão, fique feliz, viu? Fique feliz. Obrigado. A confiança, o programa e o nosso trabalho. Olha aqui, pop. Eu estou aqui nessa rua do Nova Esperança 2 e a situação é bem crítica, pop. Ele trabalha com comunicação, em telecomunicação, né? E ele disse que não conseguiu entrar na rua. E eu entendo, pop, porque olha a situação, olha como está por aqui essa rua, aqui do Nova Esperança 2, aqui em Varzegrande. É a região do Nova Esperança, ao lado do Chapéu do Sol. Estou pertinho da avenida, próxima ao IFMT, pop. Infelizmente, está abandonado aqui. Pop, a situação aqui está feia, horrorosa, horrível. Não tem adjetivo aqui, popão, para configurar essa rua. Agora, uma coisa é certa. A prefeitura já foi provocada, pop. Entramos em contato. Ótimo. Quando eu saía do Mapim, eu liguei para o secretário, o subsecretário Gideão, da Secretaria de Obras, e falei, mostrei o vídeo, telespectador. E falei, a gente precisa dar uma resposta. Vocês precisam dar uma resposta para o telespectador, porque olha a situação dessa rua, pop. Olha como está impossível trafegar por aqui. Pop, compromisso assinado pela prefeitura, que até dia 25, haverá um serviço paliativo aqui. Ótimo. Pop, segundo eles, é por conta da chuva, e aqui é a parte de baixo do bairro, não são palavras minhas, da Secretaria de Obras, dizendo que aqui é a parte de baixo, e por isso, a chuva acabou levando, fazendo com que a rua ficasse nesse estado. Mas falei, que por mais que isso aconteceu, a gente precisa dar uma data, e quando a situação pode ser resolvida. Serviço paliativo, Popão, até dia 25, como também o munícipe provocou sobre a questão do asfalto. Eles vão verificar também nos projetos se há mesmo aí um projeto de asfalto, o que aconteceu, se chegou verba e o asfalto não chegou aqui. Então, Pop, a primeira resposta da Secretaria é que até dia 25, há um serviço paliativo chegando aqui nessa rua do bairro Nova Esperança 2, e a gente vai cobrar e vai voltar aqui para ver se a situação vai ser mesmo resolvida. Pop, porque aqui está intrafegável. Ótimo, Varão. Ótimo o que eu estou dizendo, porque esse é o nosso propósito. Se você for perguntar para o morador o que ele merece e deseja, é o asfalto. E ele desejaria ouvir. Mas se não chega o asfalto na rapidez que o munícipe merece, ao menos é dado uma satisfação. E é isso que o programa deseja, é ser útil, fazer uma indicação. Então, muito obrigado, secretário Luiz Celso, outro bom secretário. E está aí, secretário, uma sugestão. Quando vocês afirmam que é em função da chuva, aqui a gente não está para duvidar. O que a gente está é o que vai ser feito para amenizar o sofrimento de quem mora nessa rua. Ô, Caio, você já percebeu que a segunda-feira está daquele jeito. Então, pode acelerar, ir para um outro ponto de Varzé Grande ou Cuiabá, e aí eu volto contigo. A senhora se lembra, e o senhor se lembra, de uma tentativa... Não coloque palavras não, tá, comandante? Só imagens da matéria. A senhora se lembra, o senhor se lembra, em sorriso, um rapaz sofreu uma tentativa de homicídio. Esse aí, comandante! E eu ainda pontuava de que esse rapaz tomou tiro em tudo quanto era parte do corpo. Não coloque palavras ainda não. Você se lembra, telespectador? Semana passada, nós pontuamos uma tentativa de homicídio no município de Sorriso. Eu ainda falava, guri, assim que você estiver alta, vai embora de sorriso. Deram tiro nas costas, deram tiro na cabeça, deram tiro na perna, deram facada, deram pedrada. O que aconteceu com ele? Ah, ele não resistiu aos ferimentos. Não resistiu. E ele, infelizmente, para os familiares, ele veio ao óbito. Eu estou dizendo, infelizmente, para os familiares, porque, infelizmente, também ele transitava no mundo errado, né? E aí, parece que é gente que já transitava nesse caminho também, encontrou com ele e executaram. Foi uma tentativa, lá atrás. E ele, em função de ter sido atingido por facada, por tiro, acabou não resistindo. É lá, para Sorriso, que nós vamos mais uma vez com essa atualização. Por gentileza, comanda, play. Internado desde a noite do último dia 8, aqui no Box de Emergência do Hospital Regional da Cidade de Sorriso, este jovem aí, que nós estamos mostrando a foto dele, o jovem Rafael Lopes de Oliveira, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Tudo teria ocorrido no bairro Rota do Sol, nesta mesma noite, quando ele teria recebido várias facadas e disparos de arma de fogo. A guarnição do corpo de bombeiros lá esteve e trouxe o mesmo aqui para esta unidade hospitalar. E aqui ele ficou sob observação médica e até mesmo passou por cirurgias. Já se sabia, no momento em que ele foi socorrido e trazido para cá, que a situação de saúde dele era bastante complicada. Inclusive, na época, o sargento Justus dos Bombeiros falou a respeito do estado de saúde deste rapaz. Ele tem ali uma perfuração de arma de fogo na região do crânio. Ele tem um ferimento na região da cervical, que a gente não conseguiu identificar se era arma branca ou arma de fogo. Tem perfuração de arma branca no tórax, na região dorsal, na região da perna. Só que ele está consciente, os sinais vitais estáveis também. Arma de fogo a gente conseguiu identificar na região do crânio. O restante das lesões ali, a maioria é arma branca, em vários locais. E uma na cervical, a gente não conseguiu identificar se era arma branca ou arma de fogo, pelo inchaço que teve, pela quantidade de sangramento que estava tendo. O que foi informado para a nossa equipe de reportagem na época em que o fato aconteceu é que Rafael foi perseguido por diversas ruas ali do bairro Rota do Sol. E ele só foi receber aí o socorro, ou seja, conseguiu se safar da mão das pessoas que estavam tentando eliminá-lo quando ele entrou em uma residência no bairro Santa Clara. Lá ele já chegou num estado extremamente deplorável. Como nós dissemos, então ele foi trazido para cá, ficou durante todo esse tempo internado no centro de tratamento intensivo e agora, neste final de semana, chegou a notícia que ele veio a óbito. Infelizmente, mais uma vítima dos crimes que vêm acontecendo aqui nessa cidade, envolvendo, possivelmente, brigas entre facções criminosas. Mais um jovem que parte dessa por causa de tudo isso. Eu sou o Joca de Souza, onde a hora que o fato acontece, para a TV Cidade Verde. Agora há pouco, agorinha, 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 a senhora e o senhor assistiram uma matéria que o Joca também produziu, duas. Onde o Cauã, de 20 anos de idade, foi executado no milharal. Mais de 10 facadas. Aqui, foi na semana passada, o Rafael, uma tentativa de homicídio. Quando eu falei antes da matéria, é óbvio que eu não ia brincar, não. O Rafael, ele foi acertado com arma de fogo, o Rafael foi atingido com arma branca, com faca, foi encaminhado para a unidade de saúde. Não resistiu. Então, é mais um jovem executado no município de Sorriso, o que seria a tão dita guerra de turma, de facção. E eu ainda tenho outras matérias de Sorriso mais adiante. São 12 horas e 13 minutos. Também tenho a possibilidade da tua mãe, do teu pai, iniciar o tratamento da higiene bucal. A partir de agora, o gerentão Wender tem recado dos bons. Bem-vindo, gerentão! Obrigado, Popão. Excelente segunda-feira. Amém. Para nós, meu irmão. Exatamente, Popão. Estamos construindo muitos sonhos, realizando muitos sonhos de pessoas que pensaram que iam viver a vida toda, Popão, usando prótese dentária, aquele tira e coloca, aquela prótese que tinha que dormir num copo d'água. Me lembro. Pessoas que sofreram demais por conta da criação. Popão, era muito difícil você conseguir tratamento odontológico há alguns anos atrás, não tendo tantas condições financeiras. E hoje a gente vem inovando o mercado. A gente vem dando condições, eu digo de valor, eu digo de agilidade, eu digo de rapidez, eu digo de facilitação financeira. Então, um amigo que usa prótese dentária, hoje ele está tirando da vida dele com a ajuda da OdontoCompra e com o meu auxílio também. Inclusive, eu tenho uma imagem aí que eu quero que coloque, enche a tela para familiarizar as pessoas, Popão, que usam uma prótese, é muito ruim. E o implante dentário é um procedimento com muita facilidade realizado na OdontoCompra, porque você consegue fazer o seu raio-x digital, você consegue fazer a sua avaliação de forma gratuita, você consegue dividir esse implante dentário em até 24 meses. Popão, olha só para essa imagem, esse paciente, ele não é de tanta idade, Popão, mas com certeza ele envelheceu bastante com a ausência dos seus dentes. Eu ia te perguntar se era um idoso que estava... Não é idoso, Popão, é um jovem rapaz que tem a barba grisalha, mas é um rapaz que não tem nem 40 anos de idade. Não é nem pela barba, Geretão, desculpa. É pela ausência dos dentes ali. Pela ausência dos dentes também. Parece mais velho. Exatamente. Então, é um rapaz que veio de uma fratura, ele perdeu esses dentes por conta de um acidente, usava uma prótese dentária que incomodava demais por conta desse acidente, conseguiu ir ao OdontoCompra, assistiu o programa do Pop, fez a sua avaliação, dividiu, encontrou a parcela que cabia no bolso dele, conseguiu honrar e já finalizou o seu tratamento. Eu tenho aí? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Que isso, Geretão, agora sim dá pra perceber que é um jovem que tem alguns fios grisalhos na barba, rapaz. Pode voltar, comando, antes e depois aí, pra quem tá assistindo ver, como os implantes dentares ficam de forma natural. Quanto tempo, Geretão? Popão, é que o implante, a cirurgia, ela é feita de um titânio, que ele precisa de uma osteointegração, o osso precisa ter um contato com esse metal e fixar ali pra durar o resto da vida, que é de no mínimo 45 dias, essa cirurgia de implante. Parece que sempre foi o dente dele, ó. Exatamente. Então, fica muito bonito. Por isso que eu sempre friso pra você que tá me assistindo. Você que usa prótese dentária, quer tirar a prótese da sua vida, quer ter mais segurança pra se alimentar, pra viver a sua vida de forma social, leve, sem restrições, mande uma mensagem para os nossos WhatsApps, vá até a nossa unidade, faça sua avaliação, se ficar apertado pra você, peça ajuda do Geretão, a gente pode dividir em várias vezes, consegue facilitar pra você, conseguir viver de forma tranquila, com seu sorrisão em dias. Quer saber um pouquinho mais? Mande um WhatsApp para os telefones que estão na tela. Wender, mas eu sou lá de Jangada, sou de Mimoso, sou de Pocoré, não gosto de telefone, pode ir direto, que o atendimento é realizado na hora, não precisa agendar. Pra você que é de Várzea Grande, Avenida Couto Magalhães, número 1231, quase em frente a Praça Kidabana, no Centrão de Várzea Grande, e em Várzea Grande também tem unidade no bairro Cristo Rei, na Avenida Aripaz Barreto, número 2004, em Cuiabá, Avenida Tenente Coronel Duarte, 491, aquela unidade que fica próxima à Praça Bispo, pra você que vai de ônibus descer na Bispo, vai andar dois minutinhos, se tem carro, pode estacionar no nosso estacionamento. E no bairro CPA, na Avenida Pernambuco, número 524, próximo ao terminal do CPA2, e tem estacionamento na porta também. Então é facilitado, propão, pra quem vai de ônibus, pra quem vai de carro, os telefones estão na tela, pra Cuiabá, 99951-1949, E Várzea Grande, 99228-1079, o meu recado tá dado, propão. Dado e com maestria, o exemplo de hoje, muito bom, viu, gerentão? Tamo junto. Rebentou, parabéns. Gratificante, né, ver a mudança desse jeito. Boa sorte pra senhora e pro senhor também. Comanda, eu quero continuar sendo útil pra audiência, eu penso que é o seu Heber. Tomara que acertei a pronúncia, tá, seu Heber? Seu Heber já fez uso da nossa audiência no dia 15 de março, e como não deu a ordem de limpeza, ele mesmo começou a roçar lá, ó. Dá play aí, vai. Olá, programa do Pop, tudo bom? Aqui é o Heber, do Fordeliz, pé da 90, aí ó, eu rocei esse pedaço aqui, aí ó como que ficou. Só as pedacinhas que eu consegui roçar, né? Eu tive que devolver a roçadeira, mas os matos tá aqui ainda, ó. Deve estar uns dois metros de altura. Se possível, uma ajuda aí pra poder vir a roçadeira aqui. É a segunda vez que eu roço, que eu mando vídeo. Se possível, mais uma tentativa aí, eu agradeço, beleza? Forte abraço, obrigado. Seu Heber, olha, se tratando da Limpurbe, melhorou e muito. As provocações que chegam aqui, quando a gente recebe a resposta, ela vem condicionada com uma data, dizendo, principalmente, após o dia 20, onde passa o período chuvoso, eu até memorizei, aí deve ficar ainda melhor esses enfrentamentos. De qualquer maneira, o seu Heber, ele mesmo colocou a mão na massa e fez a limpeza desse terreno que não é dele, mas que prejudica a casa dele, prejudica a rua. Mais uma indicação aqui pra Limpurbe e a provocação pra que o terreno seja ali. Não sei afirmar a Limpurbe se é um terreno do município ou é um terreno particular daqueles que é difícil pra se arranjar, saber quem é o dono, até alguém colocar uma barraca ou cercar ali. Agora, da provocação do seu Heber, comandante, o seu Ronilson, ele também fez uma provocação e vai mostrar ali em tela cheia que um serviço foi feito, ele narra, por autoridades que acabaram deixando o entulho na porta da casa dele. Vamos ouvir aí, play, vai. Oi, Pop, bom dia. Nós estamos aqui no bairro Paik Residencial Chipó. Nós estamos reivindicando a respeito de um serviço que a Águas Cuiabá fez aqui na porta de minha casa, né? Escavaram o buraco aqui, né? A Águas Cuiabá. Porém, eles deixaram esses dois pneus, entendeu? Esses dois pneus aqui na frente. Olha a situação, dois pneus. Pra que eles usam esses pneus? Para dar suporte à máquina, para não afundar. Aí ficou esse pneu aqui. Pop Zap, dá-nos apoio aí, né, Popão? Aqui do bairro Paik Residencial Chipó. Águas Cuiabá deixou de fazer um tipo de serviço com qualidade. Eu acredito que eles devem contratar alguma máquina terceirizada para fazer esse tipo de serviço. Porém, esqueceu esse dois pneus aqui. Paik Residencial Chipó, Rô Nilsson, reivindicando aí. Falou, Pop, forte abraço. Outro ao senhor. Muito obrigado por essa moral de assistir o nosso programa aqui na Rede Cidade Verde. Se a provocação é destinada à concessionária de água, eu quero acreditar que nos rápidos minutos a nossa equipe de produtores tem a resposta. Eu compartilho com o senhor e aproveito para abraçar todos aí do Parque Residencial Chipó, tá bom? Agora, pouco, comandante. O Didio, ele trazia informações de uma execução que aconteceu no bairro Pé da 90, desse guri de 17 anos de idade. O Didio, ele sempre que traz um assunto, e se o assunto tem novas atualizações, ele pede para voltar e ele tem prioridade. Coloca o nosso cracaço na tela. Ô, Didio, qual é a atualização dessa execução que você já pontuou e agora você está de volta no vídeo? Bem-vindo. Vamos lá, Popão. No ano... É, vamos lá. Agora há pouco, a nossa equipe de reportagem acabou mostrando aí a situação desse jovem de 17 anos de idade com o nome de Jône Manuel Castro Duarte, que foi executado com oito tiros, uma pistola 380, do bairro Pedra 90, em Cuiabá. O que nós temos de novidade? Existe uma linha de raciocínio, a qual também será investigada, e que cabe nas motivações ou motivação de uma possível vingança. Aí perguntam assim, mas por que uma vingança, Giovanni? Não estou dizendo que foi isso, tá, Popão? Ok. Eu estou aqui dizendo que seria, seria. Sim, sim. Voltando para o ano de 2019, a mãe desse jovem, no ano de 2019, no bairro Pedra 90, em Cuiabá, ela era a madrasta de uma criança de 5 anos de idade, e ela convivia com o pai dessa criança. Até que o Conselho Tutelar do Cochipó denunciou a mãe dele, que eu não vou mostrar a cara dela, o rosto dela, nem o nome dela, denunciou a mãe dele, que ela estaria maltratando uma criança de 5 anos, com pituca de cigarro, com vários hematomas. As fotos estão aí. Essa foto que você vê, ela de costa, mais o marido de costa, se trata aí do pai e madrasta, que foram presos por torturar uma criança de 5 anos de idade, no ano de 2019. As fotos, que eram muito fortes, são fotos até hoje, ao você ver. Verdade. Você percebe aí que a criança estaria toda machucada, com fortes dores. Então, haveria uma revolta muito grande por parte de pessoas envolvidas, né? Então, existe uma possibilidade, possibilidade, Pop, né? Supostamente. Correto. Que esse jovem de 17 anos de idade pode ter sido, pode ter sido vítima de um crime de vingança. Por parte de quem e como, não podemos afirmar. Mas é uma suposição, dentro das motivações e de denúncias, que chegam para a polícia, que terá que apurar, e ver a logística, a questão, e pessoas que teriam praticado tudo isso. Lembrando que a criança, hoje ela está transtornada, já está com a idade, né? Maiorzinha. Mas, porém, ela tem todo um acompanhamento psicossocial após todo esse transtorno. Na época, essa senhora, ela só não ficou presa, porque estaria na questão de gestação, estaria gestante, e teria aí a prisão domiciliar. Mas o caso repercutiu em todo o estado. todas as pessoas ficaram nervosas com o crime que foi praticado, e pela idade da criança, na época, que tinha apenas 5 anos de idade. Nós estamos aqui afirmando que o menino foi executado por essa questão da criança de 5 anos torturada pela madrasta e com o pai que foram presos em 2019. Mas, é uma linha de raciocínio que não pode passar batido diante da informação e do nosso trabalho jornalístico que tem que ser divulgado, Papão. Perfeito. Pode vir completo comigo e o Didio aqui, comandante. O Didio, pode tirar ali, comandante. Eu vou entrar em um outro assunto e vou precisar, óbvio, do teu talento. O Didio, teve um acidente fatal na estrada de Manso e eu gostaria que você trouxesse todas as informações, porque uma pessoa que estava conduzindo uma moto acabou sendo arrastado a tropeçar essa imagem aí. Olha essa imagem aí, dona. A moto me faz pensar que ela ficou presa pela força do impacto. A moto ficou presa e o condutor do carro saiu arrastando a moto e quem estava pilotando... Olha lá, rapaz. Olha essa imagem. Parece um veículo só que está grudado e sempre foi assim. Não. Essa moto, ela estava sendo conduzida por um idoso. esse idoso foi arrastado assim que esse carro colidiu. Eu não vou antecipar o juiz de valor, mas o carro estava atrás da moto, ele não viu a moto, ele bateu, arrastou e esse idoso aí, o seu Antônio, ele foi arremessado com o impacto. Ô Didio, eu repito, eu não estou antecipando o juiz de valor, não, mas o motorista do carro não viu que tinha uma moto na frente dele. É contigo, Cracás. Vamos lá, Pop. O acidente aconteceu na MT351, que é conhecida como a Estrada de Manso. No sentido do Manso, para Cuiabá, estaria vindo a moto na frente e estaria o golzinho ou o carro atrás. O condutor do carro, ele afirma que não viu, que não viu, ele não viu essa moto na frente, onde ele afirma que estaria possivelmente a moto parada na pista ou estaria muito devagar. O que ele lembra é que no sentido contrário, outros veículos estavam vindo com o farol alto e isso atrapalhou também a sua visibilidade, além da acerração e a neblina que dificultavam a visibilidade aí no meio dessa pista. Nossa equipe de portais fez uma matéria que consegue explicar aí todo esse detalhe, porque com impacto, com impacto, um senhor de 61 anos de idade acabou vindo a óbito com o nome do seu Antônio conforme a matéria a partir de agora. Obrigado, Didio. Não, como Andai, eu já vou dar play, eu só estou repercutindo e eu queria muito que você em casa me auxiliasse. O senhor e a senhora, a gente apresenta um programa interativo, em nenhum momento sequer nós falamos o nome do condutor do automóvel, eu não estou fazendo juiz de valor de nada, eu só estou fazendo uma pergunta para o senhor e para a senhora, volta a imagem do carro ali, o condutor do carro, ele está pontuando que ele não viu, ele não ouviu também o impacto, porque para a moto ficar grudada ali, a gente imagina que o impacto foi grande, ele não ouviu o impacto, ele não viu, play, play. E foi na MT351 no sentido do manso para Cuiabá ou para a estrada da Chapada que a Polícia Militar e pelo autor de trânsito juntamente com a Deletran acabaram atendendo um óbito registrado durante a madrugada de sábado, de acordo com informações, um senhor de 61 anos de idade estaria conduzindo a sua moto na MT351 no sentido do manso para a MT251 que é a estrada Chapada, o senhor Antônio Clarindo Gomes Neto, 61 anos de idade, no mesmo sentido estaria vindo um senhor que estaria conduzindo um gol, momento que com a neblina ou a acerração e veículos que veriam no sentido contrário com a luz alta, supostamente, dificultaram a visibilidade do condutor do carro, fez com que o condutor do gol colidisse na traseira da moto do seu Antônio. A partir daquele momento o seu Antônio foi arrastado um pouco mais de 200 metros na estrada do Manso. Isso aí foi o bastante para que pudesse matar esse homem durante o acidente de trânsito. Lá esteve presente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e o SAMU que constatou o óbito do seu Antônio Clarindo Gomes Neto de 61 anos de idade e com isso a Polícia Militar acionou os órgãos competentes. A Polícia Civil que foi até o local um bafômetro que foi realizado no condutor do veículo Gol aonde não estaria bêbado ou deu zero. A partir daquele momento aquele que seria vítima da situação ou que estaria ali no estado de óbito foi levado para a necropsia. Por mais que as versões foram passadas em um local onde temos a visibilidade de vídeos de segurança a Polícia Militar fez o seu trabalho junto com a perícia técnica oficial do estado. De qualquer forma é mais um acidente que acaba sendo registrado com a vítima de 61 anos de idade seu Antônio Clarindo Gomes que foi arrastado um pouco mais de 200 metros após a colisão de um gol na traseira de uma moto na estrada do Manso. Com a imagem de Giovanni Sorte apoio técnico de Heron Giovanni Júnior aconteceu está na tela. É Didio velho obrigado Didio Comandante nossa vizinha aqui porque nós estamos atrás da UFMT no início do Jardim Itália o Renascer é um bairro vizinho e a dona Maria é moradora do Renascer e está fazendo uma provocação a concessionária de água play vai play Bom dia pop aqui a Maria mora aqui no bairro Jardim Renascer esse vídeo que eu estou mandando para você aí é de alguns touros de cano que teve desde ontem domingo aqui no Jardim Renascer na rua Diamantino aí se você puder agilizar isso aí para a gente eu fico agradecida senão a gente vai ficar sem água aqui no bairro e aí o povo é enrolado não sei se a Águas Cuiabá já foi informada mas se puder mandar fazer isso para a gente eu fiz esse vídeo agora cedo mas está desde ontem obrigada por enquanto quebre essa para nós aí Dona Maria maior satisfação a senhora é nossa vizinha e dona quando eu falo é exclusivamente por respeito eu quero abraçar em nome da senhora todos os amigos e amigas aí do Renascer é o bairro do meu amigo seu Rony do Sandoval de um monte de gente trabalhadora agora eu vou ler a resposta que a concessionária de água enviou para a senhora tá Águas Cuiabá informa que vai encaminhar uma equipe para a realização do reparo de vazamento de água localizado na rua Diamantino no bairro Jardim Renascer a previsão a previsão Dona Maria é que o serviço seja executado até o fim do dia de hoje dia 15 canais de atendimento Calcenter 0800 6466 615 ligação grátis e o WhatsApp 99276 6008 Dona Maria então hoje até o fim da tarde a equipe da concessionária de água vai estar aí no Renascer e a situação vai melhorar tá agora vamos para o novo Paraíso 2 comandante o nosso telespectador o seu Leonardo é quem vai fazer uso da nossa audiência deixa o Léo falar vai play olha aqui a situação desta rua quando chove a água vem lá de cima e desce toda para cá olha a situação desse buraco quando chove esse buraco só aumenta aqui transita mulheres com crianças passa carros passa motos olha a situação e é um bairro bem localizado só para lembrar estamos no leitivo nas eleições municipais olha as condições dessa rua fica no bairro novo Paraíso 2 e é um ano bom sabe é um ano bom porque é um ano de eleição nós estamos em abril abril, maio, junho julho, agosto setembro seis meses daqui a seis meses tem eleição então aquele que está na função e quer continuar só tem uma maneira é mostrar serviço aquele que quer entrar só tem uma maneira é mostrar serviço agora eu vou ler a resposta que veio para o senhor sobre a situação da rua Benedito de Souza no bairro Novo Paraíso 2 a Secretaria Municipal de Obras informa que já encaminhou a demanda ao setor responsável para verificar a programação e viabilidade do atendimento ressalta que o período chuvoso dificulta a execução de obras é esse período chuvoso vai ficar para trás essa semana pelo menos nas previsões meteorológicas é de que a partir do dia 20 essa intensidade de chuvas diminui ou vai ficar mais difícil ainda para chover com frequência como tem sido e aí tomara que as obras que estão sendo anunciadas elas retomem com força total para melhorar a vida do munícipe nos mais diferentes bairros e uma rua como essa na rua Benedito de Souza quero convidar a senhora quero convidar o senhor a passar nas lojas G as lojas G dá vontade de levar tudo para casa né dona a senhora já conhece? chegou a tão esperada operação preço baixo lojas G olha tem desconto incríveis esperando a senhora e toda a família confira algumas ofertas que a minha equipe trouxe para eu compartilhar vamos lá comandante a senhora vai encontrar olha isso garrafa de pressão inox um litro de 119 e 99 olha quanto está dona 89 e 99 nas lojas G tá bom? papão tem aquela cadeira com pé de madeira? tem sim cores as mais diferentes vai ficar bonito na casa da senhora vai ficar bonito na casa do senhor ou no comércio cadeira com pé de madeira 149 e 99 era olha quanto é que está 99 e 99 loja G viu minha amiga papão eu quero ver a minha beleza no espelho olha como vai ficar bonito na casa da senhora tá precisando meu amigo até o senhor vai ficar bonitão olhando nesse espelho redondo com alça 61 centímetros era 169 e 99 e 99 sabe quanto está? 109 e 99 é operação preço baixo loja G você vai parcelar suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões loja G a gigante do seu lar tem loja G em vazia grande e 4 bem distribuídas aqui em Cuiabá recado dado meu comandante me dá hora certa ali comandante deixa eu ver que horas são 12 horas e 34 minutos hoje eu não estou com tanta fome não não eu ia dizer que a fome que eu estou vai para o intervalo não não olha eu estou aqui na frente da escola Rafael Rueda aqui no Pedro 90 na frente da da praça do Pedro 90 vou te mostrar aqui como é que é o portão como é que fica o portão são 2 horas da tarde agora vou mostrar como é que fica o portão ninguém para cuidar esse vídeo ele foi ao ar no programa de sexta-feira e eu tenho pontuado que mesmo quando o vídeo vai ao ar e não vem a resposta a gente volta no assunto então hoje a nossa equipe de produtores recebeu essa resposta da Secretaria de Educação a Seduc para esta provocação pode ficar aí comanda a Seduc informa que uma equipe foi enviada até a escola para averiguar a situação e constatou que o portão estava com o guarda e que a escola conta com tranca eletrônica e campainhas quanto ao vídeo em questão a assessoria está investigando junto à escola para saber o que estava acontecendo naquele momento que foi gravado eu entendi pode encher a tela a equipe da Seduc quando esteve lá para verificar o portão estava trancado e tinha um porteiro eu entendi eles estão abrindo o procedimento para saber porque no dia que o munícipe fez a gravação não estava trancado e nem tinha o porteiro eu entendi muito obrigado a Seduc e é verdade para quem está mal intencionado os segundos se tornam horas inesquecíveis o nosso papel aqui é auxiliar também as crianças os jovens aí que estudam nessa escola repito a Seduc enviou uma equipe ao local e constatou que a porta ali o portão tem tranca eletrônica estava trancada quando a equipe foi lá e tinha o porteiro porém quando foi feito o vídeo eles estão averiguando porque o portão não estava nem trancado e nem tinha um profissional ali controlando a entrada e saída comandante eu estou vendo uma imagem aqui no meu monitor aqui retorno de vídeo eu vou colocar essa imagem então esse é a tela aí é onde que é essa imagem aí é Cuiabó ou Vazia Grande é Vazia Caio você está inaugurando aí o novo piscinão Vazia Grande o que é isso aí filho é papão até parece né uma piscina aqui mas não é não eu tenho que tomar cuidado para não cair aqui papão pensa no mau cheiro primeiramente aqui segundo olha isso daqui que a comunidade do Paiaguais acaba tendo que enfrentar porque falar um negócio para você papão a situação está feia conversar com o Zéz aqui Zéz você que viu essa situação aqui e falou a situação está feia aqui no Paiaguais infelizmente o que aconteceu por aqui irmão? infelizmente isso aqui é uma área particular né que foi vendida para uma empresa que ia construir alguns imóveis aqui não sabemos começou a jogar enterros aqui jogar nas ruas mas deixou esse lago aqui que hoje é local de criador de mosquita dengue as pessoas vem jogam animais mortos aqui como você pode ver tem um colchão aqui boiando e infelizmente aqui muitas crianças usam para soltar pipa se divertir aqui e nós temos que sofrer com esse mau cheiro aqui em Vazia aqui no Paiaguais agora o pessoal também veio jogar lixo aí que você disse que os moradores presenciaram jogaram caminhão aí de entulho na cara dura na cara dura como você pode ver aqui ó diversos entulhos jogados aqui e vem caminhão e despeja diretamente na rua até mandei um vídeo para o Caio ele vai estar dando uma olhada despejando diretamente na rua isso aqui a prefeitura poderia ter vindo aqui resolver esse problema os vereadores poderiam ter trazido uma solução aqui para o Paiaguais mas infelizmente olha só Pop como está a situação desse local obrigado Zé Popão olha aí deixa eu jogar uma pedrinha aqui só para lembrar também ó olha isso vai lá vai lá vai lá vai comigo ó Popão olha o tamanho dessa lagoa que se formou aqui no Paiaguais e Pop prefeitura de Varja Grande já que é um terreno aqui particular que pelo menos fiscalize mete multa para doer no bolso para que o proprietário faça alguma coisa ou que a prefeitura venha aqui e limpe Popão esses dias teve visita de toda a comitiva da prefeitura de Varja Grande acompanhada de senador eu espero que eles tenham visto a situação aqui Popão porque infelizmente não dá não dá porque os moradores aqui do Paiaguais acabam sofrendo com essa situação e o que a gente busca mais uma vez é uma resposta para a comunidade Pop está cheio de terreno assim que tem proprietário tem uma empresa particular tem um pai de família mãe de família que é o dono e não aparece o dono eu continuo com as imagens do repórter cinematográfico Christian no ar mostrando como é que está o bairro Paiaguais em Varja Grande então é uma área particular a empresa iniciou o projeto de construir um residencial e parou então nós estamos provocando a prefeitura de Varja Grande para notificar o proprietário desse terreno e obrigá-lo a fazer a limpeza ou a prefeitura faz a limpeza e coloca no IPTU que ele vai pagar porque moço virou um reservatório de entulho de poda de árvore de animais mortos eu repito é preciso que nós possamos divulgar qual é o local em Varja Grande e também em Cuiabá para quem não tem dinheiro para colocar uma caçamba na frente da residência aonde joga resto de obra poda de árvore no município de Varja Grande eu na medida que tiver essa resposta eu quero auxiliar para dizer ó munícipe você é o local correto em Varja Grande é endereço tal e o mesmo em Cuiabá ok eu vou com duas provocações aqui no Pops Up que eu tenho resposta e aí eu volto contigo ao vivo ou de Cuiabá ou de Varja Grande tá agora mesmo eu consigo duas provocações bem rápida e as duas para concessionária de água uma para Varja Grande outra para Cuiabá primeiro a dona Kátia vai falar é isso? Plen olá Popê bom dia Popê queria que você dasse uma força para nós aí Popê já vai fazer mês porque a gente está sem água aqui no bairro Jardim Novo Horizonte aqui em Varja Grande era para vir essa madrugada a água não veio Pops fiquei a madrugada inteira acordado esperando a água vir e não veio perdi sono agora tem que ir trabalhar com sono e quando vem ainda a água Pops é de madrugada tem que ficar a madrugada inteira acordado para poder ver se está vindo água e às vezes você perde o sono mas não vem água daí você dá uma força para nós aí Popê dá uma conversada com o povo aí também ver se não tem como mudar esse horário da água aí colocar para vir na parte da manhã até a tarde mudar essa madrugada ficar acordado a madrugada inteira esperando vir água daí você tem que trabalhar no outro dia cedo é complicado né Popê dá uma força para nós estamos sem água aqui no bairro Jardim Novo Horizonte Varja Grande já vai fazer mês já eleição está chegando daí daqui a pouquinho eles querem ficar batendo na porta da casa aqui pedindo voto né sendo que o que a gente precisa eles não arrumam que é a falta d'água que a gente tem aqui no bairro aqui ó Popê dá uma força para nós aí sem água aqui no bairro Jardim Novo Horizonte Seu Pedro primeiro desculpa tá com um vozeirão desse o senhor não pode ser chamado de Dona Cátia né pô um vozeirão desse desculpa tá seu Pedro agora eu vou ler a resposta que o Dai encaminhou a provocação do senhor tá seu Pedro o Dai Departamento de Água e Esgoto informa que o abastecimento no local está com a previsão para ser feito hoje seu Pedro então o Dai está respondendo de que o abastecimento aí no Jardim Novo Horizonte está programado à normalidade no dia de hoje tomara que o senhor e todos aí recebam o abastecimento d'água e se o senhor puder ela chegando e mudando esse cenário o senhor grava um vídeo e a gente mostra aqui no nosso programa eu disse comandante que eram duas provocações uma ao Dai em Vazia Grande a outra concessionária de água aqui em Cuiabá eu posso? Play Oi Popê queria mostrar pra você o absurdo acaba e veio mexer na minha água ontem olha só quebraram o meu cano tem dois dias água correndo aqui tudo na rua água potável que eles falam que cada gota faz parte pra outro ser humano usar mas aqui ó eu estou ligando lá liguei na ouvidoria liguei em tudo quanto é lugar ninguém está me dando ouvido aqui ó água potável ó e eles não estão me dando ouvido pra vir arrumar água a água tem dois dias correndo dia e noite correndo dessa forma aqui ó olha o tanto de água correndo na rua essa provocação quem assiste todo dia e tomara que seja a maioria deve ter percebido que foi ao ar na sexta-feira porém a nossa equipe não havia conseguido a resposta a Águas Cuiabá informa que concluiu na noite de sexta-feira dia 12 o reparo de vazamento no cavalete localizado na rua 35 no bairro Santa Terezinha canais de atendimento call center 0800-646-615 ligação grátis e o whatsapp 99276-6008 dona esse vazamento foi resolvido na sexta-feira mesmo é que como na sexta foi o último dia do nosso programa no jornalismo comunitário e a resposta chegou a gente precisa prestar conta dos vídeos e as respostas que chegam por isso eu estou colocando hoje segunda-feira se a senhora puder fazer um vídeo mostrando que o problema foi resolvido fica ainda melhor tá aí pra comemorar a gente vai se alimentar com alimentos tio lindo gostou né ei minha amiga meu amigo deixa eu falar vem cá vem cá vem cá Vitão deixa eu falar daqui a pouco nós vamos fazer um resultado de promoção pra você que está participando conosco tá bom então continua participando continua mandando a tua sugestão o teu pop zap daqui a pouco eu dou esse recado vovô daqui a pouco eu dou esse recado Denis só pra senhora continuar participando tá ó eu tenho ali uma sequência de provocações que tenho resposta mesmo você que enviou o teu vídeo e ainda não foi ao ar a maioria desses vídeos eles chegaram na noite de domingo na noite de sábado se você enviou o teu vídeo hoje pela manhã ele já está na nossa central de produção e vai ser agendado só tô dando a satisfação porque no nosso zap eu percebo algumas amigas e amigos dizendo papão cadê o meu vídeo o problema não foi resolvido tenha só um pouco de tranquilidade que ele vai é o tempo de eu dar as boas-vindas a Pax Nacional Prevê hoje pela manhã eu falei da Pax no meu programa da rádio hoje pela manhã eu agradeci a todos os amigos e amigas da Pax Nacional Prevê e aqui no programa da TV também minha amiga meu amigo é o recado da Pax Nacional Prevê pra você que é associado da Pax Nacional e não abre mão das suas vantagens eu também não abro mão do meu plano Pax Nacional Prevê há 47 anos fazendo você viver tranquilo assiste comigo vai para ficar tranquilo de sol a sol é só na Pax Nacional e você já sabe que tanto pelo site ou pelo modo super tranquilão você aproveita vantagens reais ah e pra quem quita pelo carnê nem esquenta é só retirar em uma de nossas lojas e manter sua mensalidade em dia Pax Nacional Prevê viver tranquilo nem deu deixar ai ai vambora vamos retomar olha dona não sei se a senhora percebe mas às vezes é bom ter um raciocínio rápido Jesus volta lá você tá indo assim aí você vê que vai fazer o negócio e fala não pensando bem ai equipe equipe coloca ali o nosso homem do chapéu porque aí a nossa cota de bom humor já foi utilizada sempre que o Didio aparece o assunto é sério o Didio o comandante vai colocar imagens e assim a nossa audiência já fica sabendo o assunto que você vai tratar dupla desafia força tática eu queria antes de passar a palavra para o Didio só mostrar a primeira parte da dupla ostentando raiva para cima da polícia desafiando o trabalho olha quem que eles estão desafiando a força tática gurizada gurizada na farmácia não vem de juízo mas toma juízo como que você acha que vai terminar esse desafio play vai play vai ver se os táticos é tudo isso mesmo aqui ó sem placa hoje é chapa hoje é chapa daquele jeito cadê 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 o sátio parou essa é a primeira parte deixa eu perguntar para o senhor como que o senhor acha que vai terminar isso volta o vídeo agurizada grava o vídeo que força tática nada uhul eu já sei como que termina o senhor também em casa deve fazer ideia volta aí só essa parte comandante os meninos os meninos no veneno os meninos de vó fazendo enfrentamento enche a tela vamos ouvir de novo vai vai hoje nós hoje nós vamos ver hoje nós vamos ver se os táticos é tudo isso mesmo aqui ó sem placa sem placa exata ó sem placa como que termina isso será parou parou Didio como que terminou esse desafio dos guris falando cadê a força tática aqui é nós papapá como que terminou Didio após esse episódio que viralizou que foi o vídeo aí pop é onde aí um maior de idade com outro menor de idade desafiam a força tática especializada a polícia militar subindo na moto falando isso falando aquilo a polícia identificou quem seriam aqueles que estavam na moto e que participam do grau lá no município de Rondonópolis a força tática identificou e acabou prendendo um e aprendendo o outro o menor não podemos mostrar mas a imagem está borrada mostra o momento que eles chegam na delegacia e toda a condução foi realizada por parte da polícia militar onde o tenente coronel Cândido é que vai explicar pra gente a partir de agora agora vamos ao vídeo completo com a parte dos garotos e do garotinho que é menor esse não comete crime nenhum só infração ali já são eles anão na moto vamos assistir inteiro vai 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 bom dia Giovanni bom dia Pop bom dia a todos aqueles que acompanham ao programa do Pop relativo a essa ocorrência o que chamou a atenção foi a audácia dessas duas pessoas desses dois suspeitos sendo um menor de idade aonde eles praticaram direção perigosa nas avenidas aqui de Rondonópolis porém eles gravaram um vídeo um vídeo que anteriormente eles planejam a ação desafiando a polícia militar e logo em seguida eles executam essa ação andando pelas ruas da cidade provocando direção perigosa acelerando a sua motocicleta e chamando a polícia perguntando cadê cadê a força tática na manhã de sábado rapidamente nosso serviço de inteligência identificou os dois suspeitos sendo um menor de idade como eu disse ambos foram detidos o menor foi apreendido em flagrante o suspeito maior de idade foi preso em flagrante as motocicletas nas quais eles estavam pilotando também foram apreendidas e encaminhadas ao pátio de apreensão inclusive a motocicleta utilizada no cometimento do crime de trânsito e eles foram conduzidos para a delegacia é importante ressaltar que a polícia militar não permite a prática de qualquer que seja o crime principalmente os crimes de trânsito esses arruaceiros que incomodam a população em geral aos finais de semana então eles foram detidos e encaminhados à primeira delegacia de polícia ei coronel grande do que é monstro tá de volta em rondonópolis ei coronel que é bom os guris mudaram rápido rapaz os guris estavam no veneno cadê a força tática a gente aqui empina cadê pareceu rapidinho e é uma pena que um é menor a gente nem pode dar uma força pro rosto dele de mostrar porque menor não comete crime menor só comete infração agora comete volta aqui coloca o Didio aqui no telão Didio agora a gente vai falar de um assunto e eu tratei esse assunto Didio na moral como tristeza sabe porque o comandante vai colocar imagens ali do momento em que um trabalhador infelizmente fez uso de bebida alcoólica essa é a parte que eu tô dizendo triste dona porque se tem uma ocorrência se tem uma informação que nos entristece é quando um pai de família tá desempregado uma mãe de família tá desempregada o que entristece é quando um pai de família tem emprego numa baita empresa como é a Lebrinha eu tô dizendo Águas Lebrinha com o maior respeito a família Lebrinha porque aparece ali o motorista e ele estaria embriagado graças a Deus não atropelou ninguém nem uma criança nem o idoso nem ele próprio que fez uso de álcool se machucou graças a Deus mas certamente que ele já foi chamado no RH da Águas Lebrinha já devem ter falado olha filho não dá pra uma empresa nesse nível e nem o outro nível deixar o motorista dirigir sob efeito de álcool então só tô explicando o porquê quando eu disse tristeza porque certamente que ele colaborou exclusivamente pra perder o emprego não é verdade Didio? com certeza papão agora quando a gente fala de uma pessoa que está envolvida com álcool embriagado e que se envolveu num acidente não podemos apenas crucificá-lo né diante daí da situação o que que aconteceu primeiro ele atropelou uma pessoa que estava de moto fugiu do local aí depois ele se envolveu num segundo acidente da mesma noite a polícia já estava atrás daquele que atropelou ou bateu em uma moto e as características de um caminhão que estava escrito o nome tal de uma empresa que trabalha com água até que chegaram conhecimento que o mesmo caminhão ou aquele que foi citado a mesma característica teria se envolvido com o muro de uma empresa ou de um espaço que foi criado na venda de chocolate no município de chapada dos Guimarães foi quando a polícia chegou lá prendeu o rapaz deu a voz ele não queria descer houve a intervenção por parte do seu superior que pelo telefone foi lá presente falou não fulano desce daí vai conversar com a polícia aí o dono do estabelecimento do espaço lá do chocolate chegou pra poder filmar e mostrar o que tinha acontecido ele pegou bastante alterado embriagado e disse ninguém vai filmar aqui não ninguém vai filmar aqui não quem que é o senhor ele falou eu sou o dono daqui do prejuízo que o senhor deixar então o senhor pode o senhor pode filmar conforme o vídeo e a sonora de um morador que estava passando no local e mandou pra nossa equipe de portagem não eu só quero eu só quero só retirar o que eu disse Didio porque eu coloquei a palavra tristeza imaginando que o motorista do caminhão ele fez uso da bebida do álcool e acabou óbvio de forma irresponsável praticando aí o acidente eu não tinha conhecimento de que antes dele colidir nessa casa que é fábrica de chocolate casa de chocolate ele já havia sido responsável por um outro acidente onde atropelou um motociclista então houve alguém machucado sim em função da irresponsabilidade dele ter consumido bebida alcoólica retiro o que eu disse a impressão era de que um pai de família infelizmente bebeu e foi trabalhar aí você tá pontuando não Pop antes desse acidente ele atropelou uma pessoa que estava transitando de moto e não prestou auxílio então muda tudo dá play aí gente bora o cara tava completamente embriagado aí ele foi fazer a curva ali na Vila do Chocolate quase entrou lá dentro quase aí chegou a via tudo e levou ele preso não machucou ninguém não a sorte que não tinha criança que ela entrou o caminhão entrou no parquinho pegou os parquinhos das crianças e a sorte que não tinha criança porque tava meio chuva escoso o tempo meio chovendo frio aí a sorte foi isso aí sorte não irmão eu entendi o que você disse é livramento de Deus porque lá é um local vovô tido como fábrica de chocolate casa de chocolate com esse nome você acha que não tem criança? a maioria tende a ser crianças jovens e graças a Deus no livramento de Deus ele não machucou ninguém nesse acidente machucou no antes como o Didio pontuou o motociclista que ele atropelou e não prestou socorro eu vou pra um outro assunto comandante volta o Didio aqui no telão e não coloca a matéria ainda ô Didio você deve se lembrar óbvio tu é o craque do jornalismo policial você deve se lembrar de um segurança que foi assaltado e teve a arma roubada e ele infelizmente inclusive recebeu um tiro dos bandidos e acabou morrendo esse assunto a gente tratou só que novamente um vigilante tem a arma roubada dessa vez agora sim comanda com imagens teria acontecido no IML Instituto Médico Legal suspeitos tinham a intenção de render o segurança e aí você me confirma conseguiram render e conseguiram roubar a arma de segurança Didio duas tentativas na mesma noite Popão graças a Deus que não né Pop graças a Deus que não final de semana estavam trabalhando IML bairro Carumbé onde as duas pessoas ocupando uma moto na primeira vez por lá tentaram aí correram após a ação dessa vigilância ou desse segurança privado e depois retornaram novamente conforme explica a matéria a partir de agora Popão Bora comandar play neles a nossa equipe de portagem está atrás do CISC antigo CISC Planalto hoje Delegacia da Mulher 24 Horas e também a divisa com o muro do Complexo Pommeri onde fica localizado o Instituto Médico Legal IML que antigamente funcionaria tudo aqui a necropsia e a parte A de administração só que hoje atualmente na Rui Barbosa no bairro Imperial região do Imperial em Cuiabá está a diretoria e a parte administrativa que é realizada por parte do Instituto Médico Legal do IML a necropsia os exames pesados os corpos que são buscados pelo Rabecão eles acabam sendo levados ou melhor eles são transportados para esta unidade que ainda continua aqui no bairro Carumbé e foi durante aí uma noite ou madrugada que a polícia militar recebeu informação de que bandidos por duas vezes tentaram roubar o IML na verdade seria a intenção de roubar os vigilantes o armamento dois rapazes e uma moto que pararam e entraram você vê que existe uma certa fragilidade o muro é muito baixo o portão ele tem que ficar aberto devido aos acionamentos que acontecem do Rabecão para buscar corpos e fazer aí a perícia e toda aquela situação que você já está acostumado durante a ocorrência e eles entraram na primeira vez não conseguiram foram embora aí voltaram novamente não conseguiram e foram embora com apoio policial do terceiro batalhão rondas foram realizadas e buscaram as características daqueles que tentaram entrar no IML aqui no bairro Carumbé em Cuiabá mas não foram encontrados até o momento mas seria uma ousadia que acaba sendo praticada porque a intenção ou o objetivo seria render pegar aqueles que estavam trabalhando como vigilantes roubar esses armamentos que acabaram sendo inibidos a partir do momento que houve a ação contrária por parte dos vigilantes de qualquer forma fica uma dica como se trata aí de um local que durante 24 horas não para e sempre há vigilância armada particular ou privada que é contratada você precisa perceber o quanto que ficam no estado de vulnerabilidade aqueles que são profissionais uma área que é muito extensa muitas pessoas que acabam trabalhando dentro de dois a três vigilantes que tomam conta de toda essa extensão e não há nada que possa inibir a entrada a altura do muro o portão que fica aberto dentro das necessidades do rabecão que sai entra vai volta liberação de corpo busca de corpo e por aí vai mas de qualquer forma o boletim de ocorrência acabou sendo confeccionado pelo terceiro batalhão da polícia militar após essa tentativa de roubo por duas vezes contra o prédio do instituto médico legal localizado no bairro Carumbé em Cuiabá com a imagem de Giovanni Surt apoio técnico de Heron Giovanni Júnior aconteceu tá na tela boa Didio boa eu ainda tenho a matéria daqueles dois ladrões que estão fazendo um limpo e barbarizando vários consultórios odontológicos em Varzegrande né essa matéria eu ainda vou compartilhar para que a senhora e o senhor possam auxiliar na identificação desses dois ladrões é o tempo de eu fazer um convite para a senhora em nome da Zaelle ei comandante olha o gatinho aqui que a família gosta olha aqui meu comandante quando a senhora quando o senhor for ao supermercado de sua preferência na venda aí perto da tua casa antigamente a gente falava assim né vamos na venda alimentos Zaelle procure viu minha amiga popom mamãe vai no bom Jesus essa semana estou citando o nome de um supermercado que patrocina o meu programa então quando a senhora for por exemplo ao supermercado bom Jesus alimentos Zaelle esses produtos que estão nesse carrinho toda sexta-feira nós sorteamos uma família que ganha de presente alimentos Zaelle vai tudo menos o carrinho mostra esse gatinho também não é o Vitão não mostra esse gatinho aqui ó este gatinho também vai junto para a criançada aí saborear alimentos Zaelle acompanha esse recado comigo vai play 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 e agora aqui em casa vou fazer meu cineminha tem que ter pipoca bem crocante e gostosinha pipoca Zaelle é mais branquinha mais macia e não deixa vir o ar na panela ou microondas que delícia variada ela é light ou natural pode ser doce ou salgada sextou seu cinema em casa merece a melhor pipoca a pipoca prêmios Zaelle tem expansão 44 e é cheia de fibras antioxidantes e vitaminas e ó se quiser direitinho faz bem pra saúde hein pede Zaelle amanhã eu quero que vocês façam pipoca Zaelle tá entendendo Miguel? sei que você não gosta muito amanhã viu Diniz prepara aqui pipoca Zaelle eu quero comer ao vivo tá? prepara pipoca você já sabia que tem pipoca Zaelle? pode estar sabendo sexta-feira esse gatinho vai pra casa da amiga e do amigo também comandante vamos de pop zap? vamos de pop zap? nosso jornalismo comunitário residencial Ariká diz que aí é uma pista de caminhada play, 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 play alô papão tô aqui falando da pista de caminhada do Ariká aqui ó queria fazer essa provocação aqui no Cochipó no residencial Ariká aqui tá sem condições de caminhar esse aqui é só um trecho se você for percorrer aqui tudo aqui ó vai tá intransitável dá um alô pra nós aí papão seu Flávio primeiro obrigado aí por essa moral que o senhor me dá tá mostrando o bairro residencial Ariká na rua 10 a nossa equipe de produtores já está buscando aí a resposta pra vossa provocação se no programa de hoje eu não consegui avisar o senhor qual é a resposta eu volto a utilizar esse vídeo no programa de amanhã tá a dona Janaína ela também fez uso da nossa audiência comandante e faz uma provocação lá no nosso glorioso porto ô gente amiga do porto deixa a dona Janaína falar vai bom dia pop eu queria estar pedindo uma ajuda pra vocês com esse terreno baldinho os donos não cuidam dele aqui as pessoas vão jogando em túlio e eles moram atrás desse matagal aqui tem cupim já saiu cobra e olha o perigo da árvore olha só o perigo é na travessa Manoel Pinto bairro porto olha em cima do fio de alta tensão conheço viu minha amiga em nome da senhora eu estou abraçando todos aí do porto eu sou do porto minha amiga estudei muito tempo da minha vida na escola senadora Zeredo que era ao lado da casa do artesão no início lá atrás a escola senadora Zeredo era na própria casa do artesão aí com o tempo ela foi do lado e ali virou a casa do artesão então morei estudei muito tempo no senador Zeredo morei muito tempo ali na 3 de junho que aproveito pra abraçar os amigos olha essa provocação chegando a resposta da secretaria responsável ou irresponsável dependendo da secretaria aí eu leio e compartilho aqui com a senhora tá bom são 13 horas e 9 minutos quase 9 minutos não comandante eu vou pra matéria onde um acidente de carro olha como é que ficou este automóvel foi o Caio quem produziu essa matéria ô Zanã outro grande jornalista que se juntou ao nosso Timas infelizmente o condutor deste carro acabou falecendo o acidente aconteceu como você está vendo na rodovia dos imigrantes repito foi o Wagner Zanã quem produziu explica ainda melhor daqui pra frente por favor comanda play noite de domingo o POP você que está acompanhando o programa do POP aqui rodovia imigrantes um trecho que faz um tipo de rodoanel entre a BR-163 e a BR-364 na saída pra São Paulo ligando até a região do Trevo do Lagarto e também BR-070 sentido Cáceres tudo parado na pista aqui da imigrante sentido Cuiabá informações de um acidente trágico fatal com pelo menos uma vítima a gente vai tentar chegar até esse local pra mostrar a situação em que aconteceu esse acidente e saber mais detalhes POP uma morte nesse acidente infelizmente uma noite trágica pro condutor daquele Fiat Novo Uno que estava trafegando ali olha nós vamos aproximar um pouquinho pra mostrar um pouco melhor esse veículo ou o que sobrou dele né esta rodovia imigrantes ela acaba sendo o entroncamento de três importantes rodovias a 070 a 364 e a 163 portanto é uma rodovia federal e por isso a polícia rodoviária federal é quem está aqui dando atendimento a esta ocorrência mas não só ela também a polícia judiciária civil e a Politec uma vítima fatal o condutor de um Fiat Uno acabou não se sabe se ultrapassando um veículo e não conseguindo ou se acabou adentrando a pista contrária o fato é que ele esbarrou numa carreta que vinha em sentido contrário o carro ficou bastante avariado isso fez com que a rodovia aqui fosse totalmente interditada o trânsito não passa nem para um lado nem para o outro as filas já são imensas nos dois sentidos e a gente conseguiu conversar agora há pouco com um rapaz que preferiu não mostrar o rosto mas que trabalha ou trabalhava com esse motorista do Fiat Uno pelo que a gente sabe o Adem Wilson Campos você trabalhava com ele? trabalho com ele entendeu aí acabou aparecendo no colar meu patrão falou que ele tinha capotado o carro e falecido aí nós veio colhar mas o menino era trabalhador há quanto tempo ele trabalhava lá com vocês? tem mais de 15 anos na empresa o impacto foi muito forte o airbag está aqui olha estourou mas infelizmente os aparatos de segurança que os veículos modernos como esse carrinho que não é um carro muito novo mas também não é um carro antigo é um carro moderno tem como por exemplo airbag cinto de segurança enfim tudo o que é aparato de segurança que existia nesse carro foi insuficiente para preservar a vida deste motorista infelizmente mais uma vida que se perde aqui na rodovia dos imigrantes nesta rodovia tão curta mas que é tão difícil de trafegar e que tantas vítimas tem feito nos últimos anos nós tivemos três veículos envolvidos tivemos um Uno que acabou invadindo a pista oposta a pista sentido sul o primeiro caminhão ele conseguiu tirar pegou só um leve abarroamento anterior esquerdo porém no segundo o Uno ele não conseguiu se controlar se manter na pista ele acabou derrapando e a lateral direita dele acabou colidindo frontalmente com um caminhão a gás pelos vestígios a gente consegue ver que os dois veículos os dois caminhões estavam em suas respectivas na via corretamente e que foi o veículo Uno que acabou invadindo a faixa oposta no momento foi retirado os bombeiros retiraram desencarceraram e aí será analisado no IML o laudo para alcoolemia e toxicologia da vítima o condutor do Uno mas por enquanto esses elementos que nós temos foram coletados dois tacógrafos dos dois veículos pesados que agora vai ser olhada a velocidade de placa vou voltar alguns metros e olhar o radar mas basicamente foi esse o fato com imagens de Vitor Guilherme e apoio técnico de Elvis Pereira Wagner Zanam para o programa do Pop é Zanam o pior aconteceu né irmão quem estava dirigindo o carro infelizmente perdeu a vida comandante ok comandante antes do intervalo deixa eu convidar novamente a minha amiga meu amigo para me ouvir na Band FM enquanto você acessa vem cá Vitão faz favor aqui enquanto você enche a tela eu voltei para a Band FM dona essa semana agora é a terceira semana que eu estou de volta na Band FM o programa começa às 7h50 nós vamos juntos até às 10h da manhã na verdade 5h para as 10h eu já saio que é para dar tempo de me arrumar passar uma massa corrida na cara e vim aqui para a rede Cidade Verde então tomara que você tenha um tempo tá a senhora que trabalha na casa do patrão da patroa o meu amigo da portaria o meu amigo motorista por aplicativo me dá moral ouve a Band FM a partir das 7h50 termina a hora do ronco o papão chega repito hoje eu inicio a terceira semana ainda estou gateando lá na rádio mas estou feliz demais de estar de volta fazer parte da manhã da minha amiga ainda estou memorizando algumas músicas eu fiquei quase 7 anos afastado do rádio então a senhora e o senhor estão muito mais por dentro do sucesso do que eu as vezes eu ouço uma música e eu vou lá e falo com o Fábio que faz a direção artística eu digo Fábio e essa música não papão é desse cantor aqui é dessa dupla eu digo ah estou aprendendo estou aprendendo eu vou para o intervalo pode me tirar comanda me segue lá é arroba ederton pop meu endereço no instagram dá essa moral aí lá você fica sabendo o que acontece no programa da rádio e também no programa da televisão volta lá Miguel eu fiz uma postagem de um vídeo que este daqui que o Iago produziu gostei dele tomara que sirva também para você que vive buscando ir ao encontro do sucesso de realizar o teu desejo enche a tela com áudio deixa eu ouvir vai comanda por favor não fica só esperando oportunidade não há muitos que dizem assim que uma folha não cai se não for a vontade de Deus eu acredito só que Deus capacita a gente para nós irmos ao encontro do nosso sonho não ache que o teu sonho vai vir até você é nós que vamos ao encontro dele então procure continuar sempre levando a tua música mandando para o programa de TV para a gravadora não espere que o sucesso venha te visitar provoca ele e quando encontrar com ele dá manutenção segunda-feira 13 horas e 21 minutos segunda-feira também é dia de Bom Jesus supermercado viu dona oxe segunda-feira é dia especial para os amantes de uma alimentação saudável na rede de supermercado Bom Jesus é dia de frutas e verduras tudo da melhor qualidade e muita economia além de frutas e verduras a rede de supermercado Bom Jesus oferece uma ampla variedade de produtos em todas as suas sessões o Paulinho da Band FM sempre antecipa alguma das muitas ofertas da rede de supermercado Bom Jesus veja comigo vai deixa comigo o papão segunda-feira pop começo de semana e você que está assistindo o programa do pop já sabe ai Paulus eu já sei é dia de frutas verduras e legumes isso mesmo tudo fresquinho tudo de qualidade tudo com o menor preço e deixa eu aproveitar e já dar uma dica para você que está assistindo o programa do pop quero falar para você de uma vitamina que o popom toma de manhã cedo aqui ó mamão com abacate essa vitamina é excelente para a digestão é ótimo para a digestão e perda de peso rapidamente o popom toma todo dia pela manhã você também pode aproveitar meu amigo já aproveita o abacate o mamão o melão tudo fresquinho tudo de qualidade em falar em mamão tem que levar o mamão para o popom né vamos para as ofertas vem comigo tomate paulista 8,99 o quilo banana maçã 8,99 o quilo banana nanica 3,99 o quilo abóbora cabotiã 5,49 o quilo mandioca 3,99 o quilo melão 6,99 o quilo e olha só o abacate 5,99 o quilo laranja 4,99 o quilo limão 4,99 o quilo tem também repolho verde 4,99 o quilo e melancia 3,49 o quilo lógico que tem muitas outras ofertas te esperando aqui na rede supermercados bons jesus então você meu amigo minha amiga que está assistindo o programa do pop já sabe toda segunda e terça é dia de frutas verduras e legumes supermercados bons jesus você já sabe é todo dia com você é com vocês aí no estúdio popom obrigado paulinho obrigado e parabéns tá paulinho aliás comanda vamos aproveitar que eu saí do paulinho dando boas informações para voltar com o paulinho paulo san eu chamo assim com carinho porque é um baita menino do bem paulo san ele traz também o momento fitness estou curioso para saber o conteúdo de hoje comanda aquele play bora vai fala papão segunda-feira começo de semana e estou aqui já acabei de fazer o meu treino bora pro momento fitness aqui no programa do pop e deixa eu falar pra você que um desses exercícios são um dos melhores exercícios que eu faria pra sempre então eu quero mostrar pra você que quer viver mais ter mais qualidade então pega essa dica do coach matheus olha só fala paulo san hoje a gente vai trazer uma dica de movimento pra vocês muito interessante movimento que a gente consegue simular nosso dia a dia consegue trazer força e eu vou passar a ideia desse movimento pra vocês qual que é? vem comigo chama step up coloca pé em cima da caixa estende o corpo e volta pode alternar a perna estende o corpo e volta por que que esse movimento é interessante? ele vai fortalecer muito nosso trabalho de perna nossos quadríceps e também principalmente nosso glúteo parte central do nosso corpo e ele simula muito também nosso movimento do dia a dia em subir escada a força da caminhada também ele ajuda bastante e também ele auxilia lá quando a gente chegar na terceira idade a gente tem independência pra fazer movimentos sozinhos também o simples levantar da caixa levantar do sofá levantar da cadeira na terceira idade esse movimento ajuda bastante a gente construir essa força tanto de perna quanto de glúteo beleza? fica a dica do coach de movimento pra hoje pra vocês e aí pegou a dica? então pra você que quer ter aí uma longevidade e muita qualidade de vida já começa a praticar até o próximo quadro papão paulinho parabéns eu quero só chamar pra que você que é personal trainer a senhora que dá aula das mais diferentes práticas esportivas manda um vídeo convidando onde é tua aula se ela é aberta por exemplo aos moradores de determinado bairro e você dá o curso ou dá a aula no centro comunitário numa praça faz um vídeo dizendo assim atenção moradores do bairro tal todo dia x eu tô aqui dando aula de condicionamento físico eu tô dando um exemplo você que faz um pedal manda o teu vídeo a gente quer que o teu vídeo sirva de incentivo tá bom? dito isso primeiro eu vou dar as boas-vindas pro meu xará Everton Moreno ei xará bom sem quantia bom sem quantia xará apresenta o treino aberto de segunda a sexta né xará? segunda a sexta às 10 da manhã até as 10 e 30 aguardo vocês pra saber tudo sobre esporte e aí ele volta pra emprestar o talento pra gente transitar no momento do esporte em nome da look.bet que é isso que eu vou fazer agora play comandar vai Brasil oferecimento look.bet emoção é o nosso jogo xará vai começar com qual a caixa de ferramenta? vamos começar com a estreia do nosso representante na série A do brasileiro pois é rapaz não foi nada legal hein foi horrível foi muito mal mesmo horrível muita gente comentando o fator de ter saído do nível que é o campeonato alto-grossense copa verde que é um pouquinho também e aí de repente já encara logo um time que é o atleta paranaense que vai muito bem tá voando na sul-américa é um gramado diferente é um gramado que é um sintético diferente aí na liga arena portanto o jogo é muito mais rápido né pô uma goleada xará quatro pô e se não fosse o volta teria que ser mais pô era pra ser oito pra cima se não fosse o goleiro coisa feia fizemos ontem ficou muito mal muito abaixo tomara que a gente esse ano não seja saco de pancada eu acredito que não tomara eu lembro que você falou assim quando a gente falou sobre o técnico do Cuiabá Fernando Iubio você falou tá bom Moreno porque até agora não perdeu é isso aí agora começou né o brasileiro primeiro jogo o Cuiabá já toma um saco de quatro foi o placar mais elástico da rodada não é verdade o placar mais elástico fez com que o Cuiabá ficasse na lanterna mesmo e já isolando a equipe do Atlético como líder do brasileiro tomara que dê um sacode aí no Cristiano na direção a gente fala isso porque nós somos torcedores com certeza a gente quer que o time vença óbvio a gente não fala isso pra desincentivar não o único time nosso na série A mas Cristiano dá um sacode band aí velho se esperar contratar treinador depois que tiver aí quatro rodadas cinco lá na frente é impossível reverter isso aí tem que correr atrás do prejuízo na reta final e aí fica às vezes não tem tempo né concordo quarta-feira o Dourado já vai encontrar uma outra pedreira nem tanto né o Vila Nova mas é pela Copa Verde já é um jogo diferente eu acho pedreira sim o Vila Nova de Goiás até porque venceu lá né e tem um elenco bom pra caramba mas tá contigo Xará continua desculpa verdade é essa mesma informação que eu tinha que passar do primeiro que é o nosso assunto do Dourado foi quatro isso quatro a zero quatro a zero fora o baile né fora o baile vai pra outro pra gente passar menos raiva vamos lá pro próximo comandante tá aí ó nossa representante também no Campeonato Brasileiro é a equipe do Ação venceu por quatro a zero opa já é bom já é alegria a meninada jogou muita bola parabéns meninas parabéns jogou no sábado aí no Dito Souza venceu a equipe do Nacional de Minas Gerais parabéns é jogo de ida e volta quatro a zero quatro a zero pode perder até de três a zero lá em Minas Gerais já o misto foi também pra Coritiba enfrentar o Atlético Paranaense é o que brasileiro é o brasileiro da Série A2 o misto e o Ação Santo Antônio tá no Brasileiro da Série A3 entendi dois representantes que a gente tem o misto foi jogar contra o Atlético empatou de zero a zero um bom resultado bom bom é beliscou um pontinho lá é melhor do que sair e voltar sem nenhum ponto foi jogar fora e volta com um ponto então os três assuntos que você tratou primeiro a derrota do Cuiabá depois o Ação que ganhou no campeonato feminino e por último o misto também no feminino o misto tem a ver com o futebol feminino pra fechar a gente teve no final de semana agora no último domingo na comunidade de Dom Aquino tive lá fazendo a cobertura do campeonato de futebol de base é mesmo? a garotada tinha lá garotos do Cuiabá Esporte Clube que disputaram a grande final com a academia de Rondonópolis tinha o Flamengo de Jusimeira tinha aí também o Dom Aquino categoria de base esse é o estado olha o golaço do garoto rapaz esse guri joga melhor do que nós tudo aqui você viu aí que isso rapaz golaço golaço poxa olha a Cristiana parabéns parabéns a categoria sub 12 deu o Cuiabá na categoria sub 13 deu a academia e na categoria sub 14 também deu a academia duas decisões sub 13 sub 14 nos pênaltis jogo dramático é legal essa rapaziada nessa idade mesmo quem ganha e até quem perde é bom também exatamente porque aí não é que vai aprender a derrota mas é fundamental conviver com o não pra valorizar o sim e aproveito pra abraçar muita gente que tá em dom aqui acompanhando a gente pelo canal 7 boa Xará um abraço valeu valeu não eu quero continuar como a dente sendo útil principalmente com amigo com amiga que já pensou em quitar a dívida abusiva do financiamento do veículo negociando com a solução financeira o senhor consegue a senhora também não perca mais tempo nem dinheiro manda uma mensagem agora mesmo pro 99 634 6034 o senhor e a senhora devem estar vendo na tela ali que a análise é grátis e é se você quer fazer o teste faça a sua provocação no 99 634 6034 6034 tire qualquer dúvida a análise é grátis acompanha esse recado você já conhece a solução financeira veja os nossos casos de sucesso olá meu nome é maico henrique financiei um veículo e a minha dívida era de 31 mil reais com a solução financeira consegui quitar o meu veículo por 5.700 seja você também um caso de sucesso a solução financeira pode negociar seu financiamento com até 70% de desconto solicite já sua análise gratuita pelo número 99 634 6034 a hora é agora vem pra melhor do Brasil recado dado meu comandante nosso próximo encontro é amanhã tá minha amiga tá bom meu amigo 7h50 eu te espero na Band FM até lá gente